Estamos no ar! Que maravilha! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Muito obrigado a você que nos acompanha. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que bom! Estamos juntos em mais um Santo Flow nas quintas-feiras, como você já conhece. Nós estamos ao vivo diretamente aqui dos estúdios do Santo Flow. E para nós é uma honra ter você aí do outro lado acompanhando aqui a nossa programação. Como você já sabe, toda quinta-feira à noite a gente está aqui apresentando para você mais uma vida que nos aproxima de nosso Senhor. Então, por causa de você, por causa de todos aqueles que são envolvidos e conhecem esse projeto, esse trabalho, toda quinta-feira a gente está aqui numa conversa muito agradável. E hoje nós temos a alegria de receber aqui um convidado que já fazia tempo que eu esperava por esse dia. Ele que é sacerdote da Arquidiocese de Palmas, Tocantins, e é padre no único deserto brasileiro, que é o deserto do Jalapão, em Mateiros, no Tocantins. Ele já passou aqui pela região do Cariri, é praticamente daqui da região do Cariri, mas tem uma história de vida maravilhosa. E a gente vai prozear, vai conversar, tomar um café, tomar uma água, comer um biscoito e conversar um pouco com o padre José Milson Calado, paroco da paróquia Divino Espírito Santo, em Mateiros, onde fica o deserto do Jalapão, em Tocantins. Olha que maravilha. Padre José Milson, sua bênção, seja bem-vindo. Chegou o dia e chegou a hora. Verdade. Obrigado, Guto. Antes de iniciar, eu quero consagrar ao Coração Imaculado de Maria, essa partilha, essa conversa nossa, pedindo à Nossa Senhora que possa conduzir, que tudo seja para a maior glória de Deus e a minha santificação também. Amém. Vamos lá. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que está aí, nós vamos compartilhar essa nossa entrevista de hoje. Eu tenho uma coisa para falar para você. A história de vida do padre é uma história maravilhosa. Muita coisa a gente vai aprender da realidade lá do Jalapão. Vamos conhecer o que é esse Jalapão. O que é isso daí, esse Jalapão? A gente vai saber também. E outra coisa também muito interessante é que a gente vai também conhecer toda a história do padre, ele que viveu aqui em Juazeiro, viveu no meio da Romaria. Como seminarista, teve experiências muito interessantes e a gente vai conversar sobre isso. Então vamos compartilhar. Você que está aí na televisão, pega o celular só um pouquinho. Aí você vai abrir no celular essa nossa entrevista. E essa é a nossa live. Aí você fecha o bate-papo, o chat. Aí vai compartilhar. Copiar link. Aí você cola esse link nos grupos, na lista de transmissão, grupo do WhatsApp, do Telegram, está certo? E outra coisa, você também, dando o seu like, o seu legalzinho, o YouTube vai impulsionar a gente para outras pessoas assistirem a nossa live, a nossa conversa hoje. Padre José Mil, sempre debatindo? Sempre debatindo. Desde quando ordenou? Desde da ordenação diaconal, na quaresma daquele ano, até hoje. Mas assim, Palmas não é frio. Tocantins não é friozinho, não. Às vezes quarenta e tanto, não. Ou não? É, mais de quarenta. Mais de quarenta. E aí, como é que faz? Sensação de cinquenta. Como é que faz? Deus dá graça. Dá graça. Mas tem batina de outras cores. Tem, eu gosto mais da cor bege, né? Certo. Porque ela não esquenta tanto. Certo. Lá no Jalapão é mais frio um pouco. Então, quando eu chego em Palmas, eu já coloco a bege, porque a preta, em Palmas, eu cheguei a passar mal. Quarenta e quanto dá lá, mais ou menos? Sensação de cinquenta graus. Meu Deus do céu. Sensação, é. E é? É. E aí? Já passou mal com batina preta lá? Já. Quando eu... Agora, depois que eu fui para o Jalapão, que lá eu sinto um clima melhor, quando eu chego em Palmas, eu tenho que trocar, porque eu já me senti mal. Jesus sacramentado. Deve ser quente demais. É quente. Mas a pessoa se acostuma, né? Acostuma, sim. Desde quando o diácono nunca tirou a batina? Não. Assim, em casa, claro. Mas fora, saiu de casa, batina no corpo. Isso. Coisa linda. Que bom. Padre, o senhor nasceu aonde? Conta a história de onde começou tudo. É. Eu sou... A minha naturalidade é Belo Jardim, Pernambuco, né? Lá começou tudo. O meu chamado, a minha experiência com Deus. O senhor morou lá até que idade? Até uns 12 anos. 12 anos. Isso. Da turma do pai e da mãe, o senhor é o terceiro, o quarto, o mais velho? Como é? O caçula. O caçula? O caçula. Eita, foram quantos? Somos três. Três. E o senhor foi o caçula? E o único homem também. E o único homem também. Entre as mulheres. Eita. Mas como foi lá? Nasceu em Belo Jardim. Como foi? A mãe e o pai passou muito tempo casados? Como é a história? Vamos lá. Meu pai e minha mãe ficaram casados até a minha mãe falecer, né? Quando eu tinha sete anos, minha mãe faleceu. Casaram na igreja, tudo direitinho, né? Então, eu sou de um lar cristã, né? Que nasceu de um matrimônio católico, graças a Deus. E ali, naquele berço, surge uma vocação inexplicada. A mãe do senhor faleceu quando o senhor tinha sete anos? Sete anos. Recorda muito dela? Recordo. Era uma pessoa calma, tranquila, mais ou menos? Gostava de ir na igreja, gostava de cantar, como era? Gostava da missa dominical. As únicas lembranças que eu tenho da minha mãe é de todo domingo. Antes de tomar café, a gente ia para a missa. Eu ia com ela, né? Minhas irmãs já eram... Adolescentes. Adolescentes, mais velhas do que eu. Uma já era jovem. E nós estudávamos, eu e a minha irmã do meio, estudávamos no Colégio Batista. Então, todo domingo, a gente tinha que ir para a escola dominical. Evangélica, né? E eu lembro que eu ia para a escola dominical, mas quando era noite eu chorava porque eu queria ir para a missa. Minha mãe já tinha ido à missa. Então, tinha uma vizinha, né? Uma moça velha lá que morava perto de casa, Luzia. Mãe mandava ela levar eu para a missa, porque eu não me conformava se eu não fosse para a missa. Lá não tinha padre. Mas isso com seis anos de idade, sete anos de idade? Cinco, seis anos. Não se conformava porque não ia para a missa? Era. Mas não era para comer pipoca? Não, era para ir para a missa mesmo. Ficava quietinho? Não, tudo que o padre fazia, eu fazia. Era ali no banco. E quando eu chegava em casa, durante a semana, não tinha um dia que eu não repetisse tudo que o padre falou e o que o padre fez com todos os meninos da rua. Com os meninos da rua? Eu lembro que meu pai comprava bolachas, umas bolachinhas. E no domingo, eu pegava e reunia os meninos lá em casa e fazia a missa, celebrava. Dava a bolacha toda. Quando meu pai ia tomar café à noite, não tinha. E ele ficava bravo. Dava a bolacha na missa. Eu tinha celebrado. Eu tinha celebrado para os meninos do dia. E o pior é o seguinte, que os meninos comungavam mais de 10 vezes, enquanto não secasse. Enquanto não secasse o pacote da bolacha, os meninos faziam rodinhas. Eu não terminava a missa, porque a minha alegria é como se tivesse muitos fiéis. Então, cada menino que se aproximava era uma bolacha. Era a hóstia. O menino comungava 10 vezes na mesma missa. Na mesma missa. E lotava a minha missa. É, lotava. Todo mundo queria bolachinha. Bolacha era difícil. Aí eu molhava com o quê? Molhava com o quê? Com água mesmo? Não, aí ali eu colocava uma água e tal. Se tivesse um leitinho, acabou. Acabou. Teve uma vez que a minha irmã, ela é cabeleireira, até hoje, a mais velha, e eu achei umas coisas parecidas com o hóstia, um rótulo de shampoo. Sei. O moço quase matei um menino. Celebrou com rótulo de shampoo. Porque o menino ficava feliz e o primeiro que vê ele engoliu. Eu não sei se engoliu, não sei. Eu tenho uma cena muito longe, mas eu queria que o menino engolisse aquilo que era a hóstia, porque parecia. Mas era um rótulo de shampoo. De plástico. De plástico. Ai, meu Deus do céu. Aí já isso é a missa de cor presente do menino. É verdade. Ah, rapaz. E aí, desde pequenininho, o senhor celebrava a missa? Desde pequeno. E a mãe do senhor faleceu com o senhor tinha sete anos. Então, ela viu o senhor celebrando pequenininho ali, fazendo de conta que estava celebrando. Viu. Inclusive, uma cena que eu tenho dela, eu estava na sala, ela sentada, eu também, eu muito pequeno, e o nosso vizinho, os vizinhos nossos, a maioria era músico, porque Belo Jardim é a terra do músico. Não tem uma família que não tenha um músico, que não vai para Brasília. Então, a alegria dos pais é ter um filho músico. Em Belo Jardim. É, em Belo Jardim. E lá em casa, o único instrumento que eu aprendi a tocar, só sei tocar um, um instrumento de corda, né? Que é o sina, até hoje. O sina, até hoje. É, instrumento de corda. De corda. O senhor tem razão, o senhor tem razão, é instrumento de corda. Porque o outro eu não consegui, meu pai ainda colocou na filarmônica lá, e eu não saí da terceira, até hoje eu só tenho a terceira, a terceira nota lá, sei lá, era a lição lá, né? Professor Ulisses, na época. E eu lembro que ela perguntou assim, já induzindo eu a ser músico, né? Ela disse assim, meu filho, quando crescer, vai ser músico, né? E eu olhei para ela e falei, não, eu vou ser padre. Aí ela colocou para mim o modelo de ser padre. A mãe do senhor? A minha mãe. E o senhor lembra disso? Lembro disso. Ela olhou para mim e disse assim, olha, se você for padre, seja padre, padre. Compadre Assis. Que era o padre de lá. Era o Monsenhor Velho, a cidade. Ela atravessava Belo Jardim para ir à missa dele. Então, quando eu decidi mesmo ser padre, não me veio outra figura a não ser padre Assis. Um padre de batina. E eu pequeno, eu me escondia no beco, tem um beco na igreja até hoje, para ver, porque ele era uma pessoa assim, não dá nem um bom dia, mas era uma pessoa muito santa. Mas ele passava, todo mundo respeitava. Então, eu me escondia no beco da igreja para ver aquele homem passar. Porque eu tinha medo dele, né? Era aquela pessoa bem séria. E eu me escondia no beco da igreja e aquela cena ficou na minha memória. Então, o Monsenhor Francisco de Assis Neves tem um grande papel na minha vocação e o meu despertar vocacional foi nas missões de Frei Damião. De Frei Damião. Com que idade? Mas já aqui em Juazeiro? Não. Lá em Belo Jardim ainda, aos seis anos. Aos seis anos. Porque foi em 88 eu fui ver Frei Damião com a minha mãe. Aquilo me chamou a atenção. Eu vi Deus naquele homem, né? E a minha mãe me levou para ver, eu lembro que era quatro e pouca da madrugada, ela tentando chamar a minha irmã, que tinha mais ou menos, ela tinha na época doze anos, quando a mãe faleceu, ela tinha treze e eu sete. E acordando minha irmã, eu acordei com aquele de madrugada e a mãe disse, bora, Mery, vamos ver Frei Damião. E eu pulei da cama. Eita. Três e pouca da manhã, porque quatro horas começava a caminhada penitencial. Então, três e pouco da manhã, a gente ainda ia a pé para poder chegar na igreja. E eu pulei da cama e todo dia, a semana toda, eu era o primeiro a levantar para ir ver Frei Damião. E uma cena que me marcou foi quando eu vi que a gente chegou na igreja, ele estava atendendo, aquela cena ficou na minha memória. Muita gente? Muita gente. Belo Jardim, na época, dava mais de setenta mil pessoas. Meu Deus. Ele estava atendendo o povo. Atendendo, confissão. Certo. E aquilo marcou. Eu vi aquela cena e ali eu vi que verdadeiramente a minha vocação nasceu. É tanto que com 13 anos, eu fui procurar, 11 anos, fui procurar os capuchinhos. Eles viram que eu era muito novo, não deu muito interesse, em Caruaru, por causa de Frei Damião. Quantos dias que Frei Damião passava por lá? Oito dias. Oito dias? Oito dias. Ele passava fazendo o quê? Celebrava, confessava, andava nas ruas? Era às quatro da manhã, tinha a caminhada penitencial. Ele ainda estava fortezinho, eu lembro, em 88. O pessoal fazia um cordão de um lado e do outro para ele passar no meio. E essa cena eu não esqueço nunca. Então, às quatro da manhã, começava a caminhada penitencial. Às cinco horas, o ofício da Imaculada, ainda escuro, Belo Jardim ainda estava escuro. Sim. E aí, quando terminava o ofício da Imaculada, missa, café da manhã, e ele atendia a confissão até pertinho do meio-dia. Meio-dia almoçava, às duas da tarde, confissão, até sete horas da noite, jantava, aí tinha um sermão às nove horas da noite, se eu não me engano. Oito, nove horas era o sermão. Terminava o sermão, aí, mas era quase... Aí ele ainda ia atender os homens, porque os homens trabalhavam durante o dia, fechavam a igreja, ficavam só os homens. Aí ele ia atender, ia pregar para os homens, dar conselhos, atendia alguns homens, ia dormir, três e meia da manhã, Frei Damião em pé. No máximo, ele dormia três horas. Impressionante isso. Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre Frei Damião, daqui a pouquinho. Você que está aí, compartilhe essa live, já somos 260 pessoas acompanhando aqui a live. Vamos compartilhar, nós vamos ouvir muitas histórias bonitas, a história do padre José Milson, e você vai compartilhar, você vai copiar o link dessa transmissão, vai compartilhar aí no celular, você tem que fechar o bate-papo, vai no x, fecha, compartilhar, copiar link, aí você vai colar esse link no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, lista de transmissão, Telegram, manda para todo mundo aí, tá certo? Vai divulgando, manda mensagem, diz que a gente está aqui ao vivo, porque muita coisa boa a gente vai ouvir aqui, aqui, no nosso, o pessoal está dizendo aqui, as melhores histórias é desse padre José Milson, tem gente que conhece as histórias do senhor, viu? Muita gente aqui, Jossilda Jurubeba, conhece Jossilda? Tem gente em Goiatuba, Goiás, acompanhando a gente, Alex Zanelato, nosso amado ex-irmão Damião da Toca de Assis, morei com ele em Montes Claros, o Alex, hoje é um santo padre, Alex, muito, isso também, o padre passou pela Toca de Assis, vamos falar muita coisa hoje aqui, mas vamos lá, ali, Frei Damião, o senhor conheceu pequenininho, e ia com a mãe e tudo, e por ali, em Belo Jardim, vivenciou até que idade? Em Belo Jardim, eu fiquei até... Era um menino tranquilo, meio levado? Olha, eu era tão danado, que... Um menino danado que celebrava a missa. Era. Depois que eu celebrava a missa... Aí ia fazer a donação. Ação de graça. Você não imagina, não. E o que era? Se meu pai dissesse assim, por exemplo, meu pai tivesse colocado um telhado, que eu me lembro, de Brasilite, num chiqueiro de porco, e ele botou e falou, não pode subir ali em cima, só foi meu pai dar as costas. Subia. Quebrei tudo. Meu Deus. Lembro, como hoje. E aí? Apanhava muito? Não, do meu pai, eu não apanhei tanto, só lembro de duas... Uma surra só que eu levei. Da minha mãe, foi em dobro, eu ainda era menor, mas eu apanhei mais. O tempo que a mãe do senhor era viva, o senhor apanhou pela vida toda com o pai. Mas também era danado demais. É, porque as mães nordestinas, ela parece que é mais nervosa do que os pais. É, nervosa. E assim, ela fica maior tempo com os filhos, mais do que os pais, né? Sim. Então tem que dar mais surra, né? É verdade, viu? Agora, o que o senhor fazia de donação, que o senhor lembra assim, que dava trabalho mesmo assim? Muita coisa. Fora o do tempo, que eu só gostava muito de rezar, sempre gostei. Tem uma cena que, até hoje, minha irmã lembra, né? Eu botava ela pra rezar também, ela tinha 13 anos. Então, eu queria, forçava mesmo o povo a rezar, né? E aí eu lembro que eu só faltava botar fogo na casa de... Todo o dinheiro que eu pegava, os meninos compravam doce, eu comprava vela. Comprava vela, cortava as velas em vários pedaços. Pra render mais? Pra dar pra mais menino, pra proção ficar mais bonita. pra fazer uma proção. Tá menino danado. E minha brincadeira não foi com carrinho, não. As minhas brincadeiras eram de boneca. Por quê? É incrível, mas eu gostava das bonecas porque parecia com santo. Ah! Não brinquei de boneca. Mas era com a boneca. Tem que entender. As bonecas pra mim eram as santas. Então eu pegava a boneca das minhas irmãs, amarrava num tamburete, botava um pano, era Nossa Senhora. Aí vestia. Minha irmã tinha uma boneca grande, que era raro naquela época, era o Senhor Morto. Era o Senhor Morto! Era o Senhor Morto! Era o Senhor Morto! Então eu multava os meninos pra carregar. Os mais velhos do meu bairro lá, São Pedro, em Belo Jardim, lembra disso. Então eu me lembro de uma sexta-feira da paixão, vi toda aquela cena do palho, o Senhor Morto embaixo. Como o Senhor era muito conservador, né? Sim, sim. Então eu vi toda aquela cena, Nossa Senhora das Dores, vestida. Então eu fazia tudo aquilo. Botava a boneca num lençó, era o Senhor Morto, a outra boneca virava Nossa Senhora num tambureto pros meninos carregarem. E aí chegou um ponto que meu pai disse, eu acho que esse menino é doido, vai botar fogo na casa, acendendo vela em tudo que era canto, né? Lembro que tinha um quadro lá em casa, eu botei a vela em cima, a vela acabou e o quadro despencou e foi de vidro e santo e tudo. E aí meu pai proibiu de acender vela em casa. Minha irmã também puxou minha ureia muito, por isso que é grande, a minha irmã Mery. E aí, todo mundo proibiu de acender vela. Sabe o que eu fiz? Eu não queria parar de acender vela, eu achava bonito, eu gostava. Então eu peguei, puxei o lençol da cama, puxou o lençol da cama, deitei debaixo, um monte de pedaços de vela, arrudiei, acho que embaixo, ao redor de mim, e acendi as velas debaixo da cama pra ninguém ver. E fui rezar, só que criança, né, dormiu. Dormiu. E quando minha irmã achou, era eu no meio de um fogaréu de vela debaixo da cama, rezando, pois santo. Meu Deus, dormindo. E aí ela falou, papai, Milson vai botar fogo na casa, Milson vai se matar, porque Milson tá acendendo vela, pai, debaixo da cama, o que é que a gente faz? Mas isso com que idade, meu Deus do céu? Isso, seis anos. Seis anos? Por aí. Meu Deus, que perigo, imagina só, meu Deus, se fosse o lençol da cama, tinha morrido do coração com essas velas todas acessas. Moço, chegou na minha época, tinha uns pintos que eram pintados, né? os pintos e grandes. Rosa, pinto rosa, azul, o rosa eu nunca gostei, graças a Deus. Eu tenho um preconceito pra nadar rosa. Nunca. Eu até estranhei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, ainda me quer flor, né? É, então, aí o que acontece? Na questão, na questão dos pintos, os meninos compravam pinto pra criar e eu era pra matar. Por quê? Porque eu queria fazer o enterro. Ah, meu Deus do céu. Matava os pintos? Era, pra fazer o enterro, pra fazer o túmulo, pra velar, pra acender vela pro pinto, tudo. Meu Deus do céu. Era, então, e eu, como é que eu ia matar esse pinto? Aí, eu pegava, fechava o olho. Fechava o olho? Era, vi o pintinho no corredor de casa, aí eu passava correndo, isso, minha mãe já tinha falecido, já tava, meu pai já tinha, na segunda união, né? Certo. Casado novamente. E aí, eu fechava o olho e passava correndo e espragatava o pinto. Querendo? Querendo. Aí, eu disse, sei, então, eu não vi o pinto. Eu falava pra minha madrasta, ela, mas, Mils, pelo amor de Deus, matou o pintinho, aí eu, já tava tudo planejado. Eu tinha guardado a latinha de sardinha, que parecia um caixão, que a tampinha ficava abertinha assim, pra poder fechar, botava o pinto, as florzinhas, chamava os meninos da rua, pra gente fazer o enterro do pinto. Então, minhas brincadeiras eram só isso. Brincadeira de leve, né, Maurício? Maurício, matar os pintos pra enterrar? Se alguém me desse um carrinho, eu já pensava, botar um santo em cima, uma boneca, alguma coisa. Rapaz, ele precisa conhecer João Pedro. Precisava conhecer João Pedro, pequeno devoto. O senhor já viu na televisão, viu, né? Tem que conhecer João Pedro, pequeno devoto. Mas ele não pode ouvir esse negócio dos pintos, não, pelo amor de Deus, senão ele vai estar lá todo pinto, pra ter pra fora, pra enterrar. Mas vamos lá. Então, o pessoal, tem o Alex aqui de si, quando eu era criança, eu fazia exéquia dos gatos que morriam. O Alex tá aqui, mas que maravilha, que coisa boa. Pessoal, ele era doido mesmo, viu? Vamos lá. Pessoal, vamos compartilhando, tá só começando. Já são 350 pessoas acompanhando a gente, vamos duplicar esse número. Vai lá, faz a tua parte, diz assim, tá bom demais o Santo Flow hoje e tudo, copia o link, cola nos grupos de WhatsApp, Telegram e vamos pra cima. Vamos lá, faz isso aí. Minha mãe tá dizendo que amo o senhor, Dona Dolor, tá aí ela. Eu também amo ela. Eu já fiz também um cortejo da Galinha Morta com o meu irmão, a Maria Alice, tá dizendo aqui, o pessoal dizendo. Um abraço fraterno ao caro conterrâneo, o padre José Milson, que tive a alegria de conhecer em janeiro, o Frei Henrique Batista, que tá assistindo aqui. Agostiniano. Agostiniano, né? Pronto, grande abraço pro senhor. Um abraço. Que maravilha. Vamos lá. Então, depois aí dos sete anos, a mãe do senhor faleceu, o senhor continuou celebrando missa, acendendo vela, matando pinto pra entrar. E como foi aí a fase da adolescência? Então, antes, eu queria falar uma... Sim. Minha mãe faleceu, aí Frei Damião voltou na minha cidade, em 90. Certo. E aí eu queria muito ver ele. Aquela experiência que eu tive com ele foi muito profunda, né? Eu começava a fazer as procissões, abençoava as águas, tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. E que faço até hoje, agora que faço como padre, né? Então, vem disso. Sim. Agora que é de verdade, né? Não pode parar. Não pode esfriar, né? É verdade. E aí, eu lembro que, quando eu era muito criança, não lembro nem a idade, lembro que meu pai estava em São Paulo, e minha mãe estava tirando umas coisas de um armário, e caiu uma foto de um santo. Quando caiu aquela foto, eu falei, mãe, que santa é essa? Porque tinha um menino no braço, né? Um santo Antônio. Achava que era uma santa. E ela falou, Santo Antônio. Quando ela falou aquilo, ficou na minha cabeça, Santo Antônio. E aí, ela já tinha falecido, eu fui às missões de Frei Damião, e vi aquelas barracas que vendiam santo, né? Certo. Um bairro lá em Belo Jardim, no Bom Conselho. E aí, eu vi o Santo Antônio, aí fiquei apaixonado. Na época, era mil cruzeiros. O Santo Antônio. Era. E assim, pai nunca foi fácil de dar dinheiro. Minha irmã fala até hoje que ele dava mais dinheiro a mim, né? Porque aí ela não dava, a outra não dava. Como eu era o caçula, né? Acho que ele era mais próximo, talvez, né? E aí, eu falei com Luzia, a moça velha que me levou para ver Frei Damião, já que minha mãe não podia. Tinha falecido, né? E aí, Luzia disse, olha, peça dinheiro a seu pai que amanhã a gente compra. E aí, eu fui pedir a pai, pai me deu 500 cruzeiros, a metade. Aí, ela disse, fazer o quê, né? Vamos lá e ver se o homem faz por esse preço. Aí, antes de Frei Damião terminar o sermão, a gente passou lá para comprar o santo, para poder a gente ir para a casa paroquial, que Frei Damião ia jantar para ver se na porta ele abençoava essa imagem. A mulher já planejou tudo, né? E aí, a gente comprou, não, a gente conversou com o homem, o homem disse, olha, o que tem um menino no braço não tem mais, não. Só tem esse que tem a cruz. Eu falei, não, eu quero com o menino. Ele disse, mas esse aqui é o mesmo. E também, já que você tinha, que é mil cruzeiros, eu vou lhe dar sem um menino por 500 cruzeiros. Tirou o menino por 500 contos. Tirou o menino por 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Aí eu, para não ficar sem santo, peguei aquele com a cruz, né? Só que não era Santo Antônio, mas todo mundo dizia, isso não é Santo Antônio, não. Eu dizia, é porque esse tem a cruz, não tem um menino. Era São Francisco. Era São Francisco. E aí, sei que Frei Damião abençoou, me abençoou também, e foi uma experiência muito profunda ali. E aí, o que acontece? Eu vejo que foi tudo um sinal de Deus. Porque primeiro eu passei pela toca, né? Fui irmão, São Francisco não foi padre. Depois, eu cheguei ao sacerdócio, né? Santo Antônio foi sacerdote. Então, eu vejo tudo Deus trabalhando no meu chamado ali, já na eterna idade, né? Sim. E ali, no início da adolescência, o senhor veio morar ao Juazeiro. Como foi? Vim pra Juazeiro. Com que idade? Doze anos. Doze anos. Isso. Veio morar aqui com uma madrinha, não? Se tornou madrinha. Se tornou madrinha, certo. Mas era a família do senhor ou conhecida da família do senhor? Também não. Também não. Como foi? Conhecida era a que me trouxe. Certo. Então, assim, eu vim a uma romaria aqui e... O senhor vinha muito em Romaria, não? Vinha muito. Desde pequeno, né? Porque depois que a minha mãe faleceu, o meu pai... E o pau de arara? Não dava perigo de cair, não? Não, era bom. Era bom? Era bom. Como era? Era uma experiência assim, imagina... Imagina você a noite toda viajando, não fazia frio, não? Fazia. No pau de arara? Era bom. Pra quem não sabe, o pau de arara é o caminhão com bancos de madeira. Isso. Não tinha encosto, não? Não. Era no banco de madeira? No banco de madeira. Viajava o quê? Umas dez horas pra chegar aqui? Oito, nove horas. Oito, nove horas. A noite toda, né? A noite toda, não dava pra deitar. Não, as crianças talvez, né? No chão do caminhão, né? Isso. Mas era caminhão. Como era a experiência dele no pau de arara? Rapaz, era uma experiência única, porque a noite inteira era rezando o tempo todo, né? Rezando, cantando. Certo. Tinha as horas tudo certas das orações, de madrugada era o ofício, mãe cêndo o dia. Certo. Tinha as paradas, os homens vão pra um lado, a mulher vai pra outro, né? Tinha as paradas também pra fazer café. Era uma experiência única. Pra fazer café? Café na estrada. Um cafezinho, tudo. Que maravilha. Era muito bom. E o povo não brigava, não? Estressado, cansado? Não, não. Por quê? Não? Não. Era uma... Assim, já que não tinha a peregrinação tão frequente a pé, os romeiros não abriam a mão do pau de arara. Entendi. O pau de arara, pra eles, aquele sacrifício, aquela penitência, era o que fazia a peregrinação se tornar, como se diz assim, o ponto ápice, né? Sim. Do oferecimento, né? Estão contando aqui, falando de pau de arara, pede pra ele contar a história da bolsinha. Não. Não pode, Paulo. Foi o Paulo aqui que contou. Quem é o Paulo? Paulo Renato colocou aqui. Ah, eu vou contar, não tem nada a ver, não. Não, mas o senhor é que sabe, se não puder, não tem problema. Foi o Paulo. Não fui eu, viu? Tá de prova, tá aqui. Eu não vou citar nomes. É, não cita não. É, já faleceu, graças a Deus. Já faleceu, graças a Deus. Quem é Paulo? Paulo Renato, de Carvalho Bento. Contar a história da bolsinha do pau de arara. Como foi isso aí? Rapaz, foi o seguinte, tinha uma senhora que vinha para Juazeiro e aí ela passava na porta de casa e pedia a meu pai para eu vir com ela porque eu era rezador fino. Ah, rezava bem, cantava os benditos. Sim, e não pagava a passagem porque era um rezador, né? O rezador não pagava a passagem, não? Não, o banco da frente era dos rezadores. Ih, era? Dos que puxavam a reza. E o senhor vinha no banco da frente? Da frente. Ah. Aí tinha uma dona Maria, não vou dizer o nome. Certo, o nome dela. Que era conhecida por Maria e tal. Aí ela reclamava muito e contava muita história que o povo roubava o dinheiro dela aqui no Juazeiro. Ela botava nos peitos a bolsinha e perdia o dinheiro. Ah, e aí? Perdi o dinheiro? Perdi toda vez. Ela disse que perdia e tudo. Só que era muito engraçado, Guto, que era assim. Ela dizia para a irmã dela, ô meu Deus, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um tostão para ir para o Juazeiro. Eu só vou porque o rezador não paga. Quando ela voltava de Juazeiro, o caminhão não cabia de coisa dela. De coisa e bala, meu Deus. Só de alumínio era quatro sacos. De alumínio. Sem falar, candinheiro, rapadura, tudo ela levava para dar. Para dar. As lembrancinhas, né? E aí, quando chegava, a irmã dela dizia, mas é sem vergonha, foi para o Juazeiro, o povo vai para rezar, ela vai roubar. Eita. Porque disse que não tinha dinheiro. não tinha um tostão para comprar uma rapadura. E traz esse tanto de coisa, só indo roubar no Juazeiro. E aí, eu com aquela história na cabeça da bolsinha dela, que ela botava nos peitos e o ladrão e caía, ninguém sabe como era, e o ladrão roubava. E aí, quando foi quase manhã sendo o dia, ela disse, Mils, continua, reza o ofício, que eu vou dar um cochilo. ela amarrou uma toalha assim na frente para não cair, do caminhão, como era o banco da frente, e foi dar um cochilo. Quando ela deu o cochilo, que eu já estava terminando o ofício, eu vi um negócio perto do joelho, caindo. Caindo. Caindo, como se fosse uma bolsinha. E aí, imediatamente, eu botei a mão em cima daquela moitinha ali, que eu achei que era o dinheiro, e eu, Dona Maria, o dinheiro está caindo. Moço, por surpresa minha, aquilo não era o dinheiro. Ela me deu uma tacada, rapaz, era o peito dela. Moço, agora eu não sei como é que esse peito foi parar lá no joelho. Ai, eu vou morrer. No joelho da velha. No joelho da velha. Eu achava que era o dinheiro, mas... Ela dormiu, relaxou. O senhor foi pegar a bolsinha do dinheiro. Eu achei que era a bolsinha, era o peito. Ela, tenha vergonha, Miros, está pegando nos meus peitos. Deu aquele grito, né? Eu não sabia que era o peito da mulher ali. Quase no joelho, né? Não esperava, né? E o senhor ficou com vergonha, não? Meu Deus do céu. Fiquei, mas... Aí eu disse, Dona Maria, eu achei que era o dinheiro que estava caindo, porque a senhora disse que um ladrão... Que dinheiro? Isso eram meus peitos. Ela se levantou, foi quase meia hora para subir os peitos. Era tipo um cordão de mamão, né? Que desce lá para baixo. o cordão de mamão. Ai, eu vou morrer, meu Deus do céu. Mas eu nunca pensei que um moço viu como eu ia pegar nos peitos. Mas foi sem querer, né? Deus perdoa. Achei que era o dinheiro da pobre, né? Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer do coração. Ai, Jesus. Pronto, vamos recuperar aqui. Ai, essa foi muito boa. E aí, padre, como foi? Ai, vinha muito em Romaria e com que idade que ficou de vez? Uns 12 anos. 12 anos. Ai, ficou morando aonde? Conta aí a história. Ai, morei na casa de uma senhora, né? Que outra me trouxe. Certo. E ai, ficou na casa de uma senhora. Da casa dessa senhora, eu trabalhei, ajudei, à época, o sacristão do Santuário de São Francisco. Certo. Morei lá num quartinho. Ali foi crescendo mais ainda o desejo, né? Por estar ali próximo, dentro do Santuário do Pai Será, fica aqui em Juazeiro. Sim. E ai, comecei a fazer os encontros vocacionais com os capuchins. Certo. Então, o meu berço, desde o início, foi os capuchins. E ali, naquela experiência, tinha um santo que vinha todo ano, Acho que você conheceu. Freire Jezualve, né? Freire Jezualve. E eu não sabia nem o que era direção espiritual. Muita gente fala de Freire Jezualve, mas também Freire Jezualve tinha dons... Nossas, extraordinários. Extraordinários. Eu tenho muita experiência com ele. E ai, o que acontece? Quando eu não sabia nem o que era uma direção espiritual, ali já se tornou, porque a confissão com ele, e depois, várias vezes, né? Até pra mim, poder e pra toca, eu conversei com ele. Então, assim, o contato foi muito forte e o desejo de ser padre. Só que ali, naquela época, entre os 12 e 13 anos, eu me decepcionei, eu travei a minha vocação. Eu queria ser tudo menos padre. Com que idade? Com 12 pra 13 anos. 12 pra 13 anos. Mas por quê? Tive uma experiência negativa, né? Com alguns padres que estavam contra testemunha, né? Ah, entendi. E o senhor foi se decepcionando. Aí eu me decepcionei. Sempre teve o desejo de ser padre, mas ali, a figura do padre, por aquele contra testemunho, o senhor começou a querer perder o gosto. Travou. Travou o geral. Eu queria buscar outras coisas dentro da igreja, tipo ser irmão, religioso. Mas padre não. Padre não. Eu não negava a vocação, o chamado, mas eu queria colocar, talvez, a roupa, a consagração, pra viver o meu chamado, mas não sendo padre. Quando falava padre, eu travava. Travava na hora. Travava na hora. Alguns padres que o senhor se aproximou acabavam dando conta do testemunho. Sim. Ao ponto que, quando a minha última direção espiritual com o Frei Jesualdo, eu falei que eu queria ser padre como ele. Certo. E aí ele deu um grito, né? Eu lembro como hoje ele disse, não diga isso. Ele falou assim, olha, se você for pro convento, se você for pra um seminário, você diga, eu vou porque eu quero ser santo. E ele gritou três vezes pra mim. Eu não vou porque eu quero ser padre, eu vou porque eu quero ser santo. Ele disse, o mundo não precisa de padre, o mundo precisa de santo. Não adianta ser padre e não ser santo. E aquilo eu trago comigo, né? E aí, diante de uma decepção, travou. Pra mim, todo padre era viado. Entendi. Porque... Eu olhava pra um padre, eu viado. O senhor foi como se fosse abusado. Um padre acabou dando em cima do senhor, ele era homossexual e aconteceu alguma coisa nesse sentido. E pro senhor, todo padre era homossexual. Até hoje é difícil não... Entendi. Entendeu? Porque foi um trauma muito forte. Isso o quê? 12, 13 anos. Isso. Tinha a chama fervendo pra ser padre, mas com isso aí... Travou. 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 E pra mim, até hoje, pra eu me relacionar com muitos padres, não é que eu seja seletivo. Eu tenho que saber qual é a intenção dele. Tem que saber se a intenção dele é de santidade. Sim, sim, sim. Fora disso... E depois daquilo dali, o senhor não conversou com ninguém? Travou dentro do senhor? Padre, não. Não dá. Padre, não. E nem... Nunca que eu iria falar isso. É. E aí eu dizia, padre, não. Então, quando eu fiz os encontros vocacionais, tudo, aí disseram pra mim, olha, a gente não precisa de irmão na orde. A gente precisa de sacerdote, porque temos santuários aqui no Nordeste e tal. precisa atender confissão, precisa... Hoje tem cozinheiro, hoje tem porteiro. Entendeu? Então foram colocando um modelo, aí eu fui pro encontro de seleção em Fortaleza, no Sagrado Coração lá. Quando eu cheguei lá, aí tava no auge a toca. A toca de Assis. Ia fazer sete anos ainda. Tava no início. Em Fortaleza, sempre foi muito forte a toca. Muito forte. E o fundador tava, né? A Reste tava começando também, a toca. Então tava aquele foco, e eu lembro, acho que o Friu Wilton talvez não lembra de mim, mas... Friu Wilton Malveira. É. Eu fui com ele, ele era vocacionado da minha época, acho que ele nem o lembra. Olha só. Mas a gente saiu depois do almoço no convento, só tinha um intervalo mais ou menos uma hora e pouco, a gente correu, foi na toca, ver o padre Roberto. E o que me chamou a atenção não foi os pobres, não foi a casa, não foi... Foi... Quando a gente chegou, ele tava celebrando. Foi a missa. A missa. A missa. A missa é tudo pra mim. Então, aquele contato com ele, celebrando, aquilo marcou a minha vida. Aí eu pensei o quê? Eu não vou ser padre, mas existe um modelo de padre. E aí eu cheguei nos capuchinhos já decidido que eu ia largar tudo quando chegar assim Juazeiro. e ir pra toca. Eu ia com a passagem de ida sem volta. Foi o que aconteceu. Em julho daquele ano, não lembro mais, acho que foi em 99. Não, é... 99. Fui pro Tocão e não voltei mais. Aí fiquei nove anos na toca. E como irmão, se chamava Irmão Damião. Irmão Damião. Em homenagem a Frei Damião. Eu nunca pensei em me chamar Irmão Damião. Certo. Esse nome, quem deu foi Nosso Senhor numa adoração, que eu tive uma experiência com o próprio Frei Damião. Certo. Nessa experiência foi em Londrina, num noviciado, e a gente tinha que dar pelo menos três nomes pro mestre de novício pra poder ele dar pro padre. Era uma coisa assim, não lembro mais. E aí, na véspera, todo mundo achava que eu ia me chamar Irmão Cícero, por causa do padre Cícero. E o povo dizia que o padre não vai aceitar nunca, ele não é canonizado. E na adoração, eu lembro que diante de Nosso Senhor Sacramentado, eu não me lembrava daquilo que eu falei no início, do meu encontro com o Frei Damião. E na capela, eu não sei explicar, estava Nosso Senhor Sacramentado e Frei Damião apareceu na frente do ostensório e não me tirava da adoração. É algo que eu não sei explicar. E Frei Damião apareceu naquela experiência para mim e eu vi uma cena da minha infância inteira, das missões de Frei Damião, a minha mãe levando eu, mandando eu tocar nele, tudo aquilo. E aí, no meu coração veio Irmão Damião. No outro dia, eu fui falar com o mestre noviço, eu falei, eu não tenho outro nome, eu tenho Irmão Damião. Ele disse, tá bom, fala para o padre, eu acredito que ele não aceite porque ele não é santo, canonizado, né? E por graça divina, quando eu falei para o padre, o padre só olhou para mim e disse assim, é Irmão Damião. Ele era muito santo. E aí, eu fiquei muito feliz com o nome, Irmão Damião, por causa de Frei Damião. Nove anos. Nove anos. Agora eu lembro que o senhor lá era peregrino por um tempo, né? Sim. Então viajou, quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos como peregrino, lá como irmão, antes de ser padre, a gente vai tocar um pouco sobre... O senhor viajava o Brasil a pé? A pé e carona. A pé e carona. É, a gente não pedia carona. Não pedia. E como é que fazia? Só num caso de necessidade muito grande. Eu e o que fazia a experiência comigo, que era mais penitente, né? Galileu. Galileu. Certo. Comida, a gente não pedia nada. Mas passava um dia sem comer ou providenciava? Um dia, um dia e meio. Um dia e meio sem comer nada? Só água. Só água. Água. Não pedia comida e nem pedia carona? Não. Só num caso extremo? Num caso extremo. E aí, o que é que acontecia? Então, a providência era muito grande, né? Por exemplo, a gente pedia água e às vezes a pessoa perguntava se a gente já tinha comido naquele dia, né? Certo. Que eu e ele fizemos quase que... Eu não lembro mais assim, mas quase com um voto de não pedir nada. Certo. Deixar-se a providência de Deus vim. E aí, o que acontece? Nunca aconteceu, nunca adoecemos durante três anos, eu e o Galileu peregrinavam esse Brasil aí sem casa, né? Sem teto. Três anos... Aí dormia aonde? Aonde chegava. Ou quase não chegava, né? Então, assim, o caso da carona seria, por exemplo, a gente estivesse muito longe de uma cidade, devia umas cinco horas da tarde, a gente pedia carona. se não, dormia por ali mesmo. Ah, entendi. E teve algum dia que deu medo? Teve. Qual foi o dia? Teve um dia que, numa cidade, eu não... foi no Mato Grosso, um cara quis colocar o carro em cima da gente, né? E, assim, naquele dia ali a gente viu a morte. Ele tentou matar eu e o Galileu na pista e a gente afastou. Quando a gente foi entrando na cidade, o homem veio de novo, não sei de onde ele apareceu, para matar a gente. De carro? De carro. Atropelar mesmo. E na hora que o carro vinha com todo o barulho, eu lembro como hoje, o irmão... Ali eu vi o poder da Santa Cruz. O irmão Galileu fixou o olho e traçou o sinal da cruz, o carro travou na hora. Nossa! Senhora! E aí o homem parou o carro e deu uma volta e foi embora. Era véspera de Natal, era dia de Natal, não lembro. Aquele dia me deu medo. E ali eu vi a graça de Deus, assim, da cruz, né? Nós se valeu da cruz ali naquele momento. O senhor passou por que estado? Eu acho que eu só não... Aqui não. A gente chegamos perto. Certo. que a gente andou aquele... Chegamos até Apuí, na Amazônia, né? Certo. Aquelas bandas todas. O único estado, eu acho que a gente não... A gente não foi muito para o sul. Eu não fui. Depois eu fiz um retiro nos Franciscanos da Imaculada, onde ele está hoje. e ele ainda foi para o Paraguai, para essas bandas de lá. Agora, chegava a providência de Deus, assim, como um milagre que o senhor podia dizer, rapaz, esse dia é impressionante. O puxal chegava com comida mesmo? Chegava. Era uma coisa, assim, que eu me lembrava daquela carruagem lá do... Como é o nome dele lá? Que pede o batismo? Filipe, né? Sim. Filipe está junto com o Eunuco, na carruagem. E Filipe é arrebatado, some dali. Aparecia algo semelhante àquilo, porque, assim, hoje de manhã a gente estava perto de Belo Horizonte. À noite, a gente estava dormindo em Salvador. E, às vezes, a gente não ia para aquele lugar. A carona queria levar a gente para tal lugar, porque a necessidade era lá. E aí, o irmão dizia, vamos, depois a gente pegar a estrada e volta. Então, a gente ia pela necessidade. Às vezes, era um pai de família que era caminhoneiro. E ele queria de todo jeito. Ele precisava, não era nós que precisávamos da carona. Então, o intuito nosso na missão era o seguinte, eu achava no início que a missão, por exemplo, a gente saía de Campinas à ilha de Marajó. Três meses a gente chegou a peregrinar. Quando chegamos lá não fomos acolhidos. A gente foi com a bênção do padre, a gente chegou lá na ilha de Marajó. O que Dom Ascona pedia de missionários quando chegavam lá os padres voltavam para correr. Era outra realidade. E aí, o que acontece? Depois de três meses que a gente chegou lá que não foi acolhido, botaram nós num barco e chutaram. Na igreja, quando eu fui rezar, o irmão disse assim, irmão, lembra, desde a primeira pessoa que deu o copo d'água para a gente até hoje, a missão aconteceu. Então, a missão não era na ilha de Marajó. A ida. a missão era a pessoa que deu a carona, que precisava, que partilhava a vida, que chorava, que não queria estar na situação que estava. É verdade. A pessoa que dava o pão não era eu e ele que estava com fome. Era ela que precisava. É verdade. Então, assim, nós não era nada. Nós era, como se diz na música da Madre Keller, um passarinho na mão de Deus. Agora, depois de nove anos de toca, quando o senhor saiu da toca, e como foi essa saída? Voltou o desejo de ser padre? É, aí é uma história. Então, o que acontece? Na toca, eu fui feliz, mas eu não fui realizado. Certo. Eu até falava esses dias, eu não fui pleno. Isso. como se eu comparo a toca de Assis com um copo cheio. Foi esse copo cheio na minha vida, mas não transbordava. E eu fui perceber esse transbordar desse copo no dia da minha ordenação diaconal, que eu entendi que não faltava mais nada. Então, assim, até a pessoa que diz assim, ah, tanto faz casar como ser padre, que eu vou ser feliz. Não é assim. ele vai ser feliz, só que ele não vai ser pleno. A pessoa tem a vocação sacerdotal e ela casa, ela vai estar cheia, mas ela não vai transbordar. Como a pessoa que tem a vocação de casar vai ser padre. Vai ter sempre aquele vazio. Porque a vocação de ser padre é extraordinária. A vocação natural, minha, é o matrimônio, que é a vocação natural. Agora, o ser padre, é algo extraordinário. E eu fui compreender isso, né, por exemplo, com nove anos na toca, Deus dava sinais na missão. Sim. Pessoas que queriam, a comunhão não podia dar, pedia confissão, chorava, e eu não podia atender, o irmão não podia atender. Então, aquilo começava a me amargurar por dentro. e quando eu fui para a toca, eu não tinha nem o ensino médio. E lá não estudava, não dava continuidade, né? Então, eu pensava o seguinte, né? Eu vou continuar sendo irmão a vida toda. Só que Deus foi dando os sinais. O primeiro sinal que Deus deu foi no túmulo do padre Nazareno, em Jaú, Pará. Pará, acho que é Pará. Que é onde ele foi mártir, o primeiro mártir do movimento sacerdotal mariano. A gente chegamos lá, um padre acolheu a gente no santuário. Quando foi no outro dia, ele olhou para mim e disse assim, você vai ficar aqui no santuário para ser padre? Eu falei, eu? Ele disse, é. Eu falei, não, eu já sou velho, estava com 28 anos já, né? Ele disse, não, a minha vocação foi tardia e tudo, contou a experiência dele. Ele disse, se você quiser ser padre, já fica aqui, que eu vou te encaminhar, vou te ajudar. E eu disse, eu não falei nada para esse padre. E aquela noite foi pequena para mim, né? Nossa. Eu passei a noite toda num ribuliço ali. Foi o primeiro sinal. Aí o segundo, quando a gente estava pensando em fazer um retiro para rever, porque já tinha acontecido tudo aquilo que aconteceu na Fraternidade Toca de Assis, e a gente pensou em fazer um retiro, repensar o chamado. E a gente foi fazer o caminho da fé, que é de Tambaú Aparecida. Certo. Eu e o Frei Galileu. Frei Lúcio hoje. Frei Lúcio. É. E aí, quando a gente passou no túmulo do Padre Donizete, que eu toquei no túmulo do Padre Donizete, veio algo muito forte do meu sacerdócio. Participamos da missa, do santuário. Na hora, foi algo impressionante que não acontece todo dia, né? Antes do padre oferecer a oferta, o pão e o vinho, a partícula caiu no chão. E aí o padre pegou assim com uma falta de zelo, né? Sim, sim. Não era Jesus ainda, mas... E aí ele, com uma falta de zelo muito grande, assim, né? A forma como ele pegou. E naquela hora eu falei inconsciente, eu acho que foi Deus naquela hora, eu falei assim, quando eu chegar a padre, jamais eu vou fazer isso. Tá bom. Não julguei o padre nem nada, eu falei que eu não ia fazer aquilo. E aí, quando terminou a missa, o padre desceu lá do altar e veio na minha direção. Pegou nos meus dois braços e falou assim, já pensou em ser padre? Aí eu falei assim, já pensei, não penso mais. Aí ele foi e disse assim, eu falei, não, mas eu já tenho 20, vou fazer 29 anos. Ele falou, nunca é tarde, busco o seu chamado. Olha só. de um santuário para outro, quase a mesma experiência. Aí fomos fazer um retiro nos Franciscanos da Imaculada, eu fiz primeiro e decidi que eu ia continuar na toca. O irmão Galileu fez, ficou. Nos Franciscanos da Imaculada chama-se Frei Lúcio. Graças a Deus, acho que é um sustentável muito grande espiritual para mim. e aí o que acontece, ele ficou lá, eu voltei para a toca, mas não consegui, porque foi três anos de peregrinação. E aí eu tentei ir nos Franciscanos da Imaculada para convencer ele a sair de lá e a gente ser peregrino fora da toca. e aí eu fiquei mais ou menos um mês e pouco lá sem falar com ele, que lá é bem restrito as coisas. E aí quando ele viu que eu não ia ficar e não deu para conversar com ele, ele fez um bilhetinho, colocou na minha liturgia, que era difícil, que era um lugar de penitência, mas que a gente ia se adaptar, que eu tivesse paciência, até citou o nome de Frei Damião, tentou de todas as formas, e eu esperei o fundador chegar. Eu ainda recebi o hábito de aspirante, de postulante, porque como eu era irmão... Isso, aí já chegava lá. Aí já cheguei lá, eles não quiserem me deixar sem hábito, porque lá é bem tradicional, me deram o hábito de postulante até eu decidir, porque eu estava de licença da toca, eu não estava totalmente fora, tinha pedido só um ano. E aí coloquei o hábito de postulante e eles, por graça de Deus, o fundador veio. O fundador teve muitas pessoas que passaram na congregação e não conheceu. Então, acho que foi a última vez que o fundador pisou no Brasil. Então, eu vejo que até aí Nossa Senhora providenciou, o Frei Damião providenciou, o Padre Pio providenciou, porque o fundador morou com o Padre Pio, foi acólito do Padre Pio. Então, foi uma experiência muito profunda com o Padre Stephanie Manelli, um santo. E aí, na partilha com o Padre Stephanie Manelli, colocaram uma pessoa para falar sobre, por exemplo, ele falava em italiano e o Padre João Paulo, Frei João Paulo, traduzia. Só que eu falei, não, ele está falando em português? O Padre João Paulo disse, não, é difícil até para mim algumas palavras, eu digo, não, estou entendendo tudo em português, ele está falando em português. Então, foi algo que eu não sei explicar, o Padre João Paulo não precisou. Tudo que ele falou, até o nome do Dom Manuel na época, para eu procurar, tudo. Aí, o Padre João Paulo olhava para mim e dizia assim, você está entendendo? Não precisa eu traduzir, eu disse, não, se o senhor quiser sair, estou entendendo tudo. Ele disse, não, não estou acreditando. O fundador conversando com o senhor? Comigo, italiano, italiano. Nossa Senhora. É, e eu entendi tudo em português. Aí, o Padre João Paulo ficou do lado, só ouvindo, eu entendendo tudo. E lembro que ele falou assim, procura o Dom Manuel, para ele te encaminhar, porque eu pedi, né, para ser peregrino, naquele carisma. e ele disse assim, olha, procura o Dom Manuel, porque o teu chamado é maior. Olha. Aí, o Padre João Paulo falou assim, o Padre Manuel não pode, o Dom Manuel não pode, porque ele é bispo emérito. Certo. ele tem que procurar o Dom Alberto Taveira, que não é da teologia da libertação, é o único que eu confio. Certo. O Frei João Paulo. E aí, ele disse, ainda hoje, ainda hoje. O Padre? O Padre Estefani. Nossa. E eu disse, mas como eu vou para Palmas ainda hoje? Aí, não falei nada para ninguém, saí da sala, só que o Padre Estefani Manelli falou para providenciar a passagem. Eu estava lá, normal, almocei, fomos jogar bola, porque lá os freios jogam bola, tudo de ar, aquela coisa toda, né? E, quando terminei o jogo, aquilo era uma penitência para mim, nunca gostei de jogar bola, o Padre Claro disse, eu vou te levar na rodoviária agora, você vai para Palmas, procurar o Dom Alberto. Eu digo, moço, mas como, como é, se eu não marquei nada e tal? E aí, a gente vai passar na paróquia, você deixa o hábito, leva o seu hábito da toca, entrega na casa das irmãs, se você não ficar na toca mais, lá em Palmas. Eu disse, tá bom, botaram no ônus, eu fui, cheguei em Palmas, rodoviária, procurei uma igreja, né? Cheguei na São José, lá eu rezando, nosso senhor me mostrou um padre, que eu tinha conhecido em São Paulo. Olha só! O padre Elcio. E aí, eu procurei na paróquia São José, sobre esse padre Elcio, me disseram, era muito longe, eu sei que um dia todo, andando a pé, eu cheguei nessa paróquia, quando eu cheguei, ele me acolheu muito bem, aquela coisa toda e tal, então, foi através dele, que eu cheguei ao Dom Alberto. Certo. E aí, cheguei no Dom Alberto, quando eu fui conversar com ele, aí, Deus fez tudo. O senhor tinha feito até que série? Rapaz, eu tive que fazer tudo. Não, mas o senhor tinha feito até qual? Aqui, eu acho que eu tinha feito terceira série. Até a terceira série? Era. Tinha parado de estudar? Tinha. Até a terceira série só? Só. E meu Deus do céu, mas aí, quando chegou, Dom Alberto disse o quê? E aí? Então, sem estudo. É, fui conversar com o Dom Alberto, aí ele, a primeira pergunta que ele me perguntou, foi se durante nove anos, ele disse, não queria saber o antes, mas durante o período da toca, eu fui fiel a nosso senhor, eu tinha vivido a castidade, eu falei que sim. Aí ele disse, levante. Eu me levantei, aí ele me deu um abraço, e falou assim, você acha que a sua vocação é natural? Um homem normal não consegue. tem algo extraordinário na sua vocação, porque durante nove, quase dez anos, você viveu essa fidelidade. Aí ele foi e disse assim, já pensou em ser padre? Eu falei, já. Ele falou, e por que não pensa? Aí eu, ali, ele foi na ferida, e aí eu partilhei com ele tudo, aí ele falou assim, olha, eu não quero, eu não estou dizendo que você vai ser padre, mas eu não quero que você saia de Palmas, sem o ensino médio. Certo. Você vai ficar na casa do padre Elcio, se for da vontade de Deus, depois você vai para o seminário, se não for, você vai voltar para Belo Jardim, ou para Juazeiro, mas você vai sair daqui com o ensino médio. Ele foi mais do que pai. Ele poderia ter atendido ali e tudo. Não. Ele não quis que eu saísse vazio, sem nada. porque, assim, foi nove anos da toca, mas teve irmão, teve morador de rua, que saiu com uma profissão. É verdade. Tinha uma profissão. E eu estava pior do que um morador de rua. É, não tinha nada. Tinha nada. Até a terceira série. Até a terceira série. E não tinha nem comprovante disso. Então foi estudar do zero. Do zero. Aí comecei a estudar lá num bairro chamado Azarnos. depois o Dom Alberto foi embora. Acharam melhor eu ir para o seminário. E aí, no seminário, num propedeutico de menino tudo de 13, 14 anos, eu com 29 anos de idade. Imagina o extremo. Já terminou, já tinha terminado os três anos de ensino médio? Não. Não. Para fazer o ensino médio lá. Ai, meu Deus. Estudar com os meninos? Não no seminário. Eu saía, pegava dois ônibus. Voltava todo dia. E os meninos estudavam de manhã. Só morava. Certo. Morava, participava das formações e tal. Que desafio, né? Um grande desafio, né? E aí, o que acontece? O próprio reitor, acho que ele não apostava totalmente, né? O padre Valdeon, que eu ia conseguir. Porque, assim, como é que se adapta, né? Só que eu sempre tive uma maturidade muito grande. Eu me adaptei sempre ao ambiente, ao local. Eu nunca quis ser superior, porque era mais velho, porque tinha participado da toca. Nem gostava de falar isso, né? Mas eu era um ali. Então, foi isso que me fez chegar, onde eu cheguei. E ele percebeu também que eu não tinha pressa de ser padre. que, como se dizia, eu não tinha essa tara, né? Mas eu tinha... Para mim, eu não tinha tempo para ser padre. O importante era eu estar no caminho e que um dia ia chegar. Eu não tinha pressa. Então, foram três anos fazendo o ensino médio. Três anos de ensino médio, depois três anos de filosofia, depois quatro de teologia. Sete, dez anos. Quase onze. Quase onze anos para se ordenar. Diácono. É, foi onze anos para ordenar diácono. Para ordenar diácono. Foi. E depois... Depois fui para a paróquia do reitor. Olha que maravilha. Foi. Então, o padre Valdeon, eu morei três anos com ele, depois mais um ano como diácono, quase. E depois, mais um ano e meio como paróquia. Se não tinha casa paróquia, eu fui morar com ele. A gente... Você que está aí, a gente daqui a pouco vai falar um pouco sobre a realidade de onde o padre é sacerdote. Para que vocês possam conhecer, o Janaílson vai preparar umas imagens do Jalapão. Deserto do Jalapão, imagens de lá do Jalapão. Vamos ver se a gente leva um povo para o Jalapão hoje na nossa conversa, né? São seiscentas pessoas acompanhando a gente aqui. Então, vamos lá. Mas, como seminarista, como é que foi todo o processo? Foi um processo bom, feliz, sofrer um pouquinho? Como é que foi? É, a minha dificuldade era o estudo, né? Porque, como eu travei ali, eu também coloquei uma coisa na minha cabeça. Eu sou burro, eu não consigo. Para não ser padre. Eu descobri essa chave que eu tinha colocado. Então, foi muito difícil. O início, né? É ali sozinho, nos três anos, para terminar o ensino médio, mas terminei. Depois, fui para a filosofia. Na filosofia, eu tive muita dificuldade. No início, o início, né? Depois, eu fui, né? Graças a Deus, o Seminário Divino Espírito Santo, em Palmas, a gente sempre conseguiu ajudar um ao outro, né? Uns que tinham mais dificuldade, né? Tive muitos na minha turma que me apoiou, né? E hoje eu sou padre, graças a eles, né? Então, no início da filosofia, o padre José Fernandes, que já estava à frente de mim, mas ajudava. Como eu devia fazer as coisas, como eu devia fazer os trabalhos, né? Tive a ajuda do padre Antunes. O senhor tinha terminado o ensino médio ali agora, e tinha parado na terceira série. Sim. E entrou numa faculdade de filosofia. Meu Deus do céu. Para você ver. Foi a graça de Deus mesmo. Chegou a ficar quase doido não, desesperado, meu Deus, sem saber como lidar, como fazer o trabalho e tudo. Noite, sem dormir. Agora, impressionante, a prova era algo que eu guardei muito naquele salmo. Deus, como é que eu sempre falo até hoje, a seus amados, Deus concede enquanto dorme. Então, quando todo mundo estava desesperado com as provas, principalmente metafísica, que todo mundo que passa por um professor lá sabe, né? Estavam desesperados. Bom professor, né? E por ele ser tão bom, ele cobra, né? E aí, todo mundo desesperado, eu ia dormir. A coisa, para mim, sempre funcionou assim. Quando a coxa mesmo dorme, que Deus resolve. Então, eu ia dormir, todo mundo ficava assustado. E, por maior surpresa do pessoal, é que eu passava. Passava. Olha aí. Porque, assim, eles se desesperavam à noite para estudar, fazer grupo, para estudar todo mundo. E eu ia dormir. Então, eu ficava dizendo, eita, no outro dia ele vai... Meu Deus. Só que, o que acontece? Eu acordava às quatro da manhã e aí eu pegava o conteúdo. Ah, entendi. Então, eu não conseguia. Enquanto estava todo mundo naquela euforia, aquela coisa... O senhor ia dormir? Eu ia dormir. Então, o que tivesse de cair na minha cabeça, caía antes de eu ir para a aula. Que maravilha. Então, eu tinha essa dificuldade. Então, tinha coisa... Por exemplo, o professor falava hoje, eu ia entender daqui a um mês. Nossa Senhora. E os meninos pegavam ali na hora. Então, eu chegava para um... Hoje é padre, o padre Antunes, o Diogo, dizia... O que você entendeu sobre isso? Aí ele dizia... Eu ia pegando o que o outro entendeu também. O que você entendeu sobre isso? O senhor foi inteligente, né? Ele foi costurando as coisas. É, então, eu ia costurando uma coxa de retalho. Tanto que eu só dormo numa coxa de retalho lá em casa. Ah, é? Porque... A coxa de retalho. É. A gente é feito de retalho. É verdade. Agora, como seminarista, o senhor foi fazer uma experiência de um mês em uma aldeia indígena. Ou foi uma semana? Uma semana ou um mês? Uma semana no Tocantins. No Tocantins. Por duas vezes, duas semanas. Filosofia ou teologia, já? Já estava na teologia. Já estava na teologia. Mas foi uma experiência que marcou a vida toda? Marcou, foi batizado. Tem o nome dele, né? Tem o nome. Mas lá, assim, índio, índio, índio do zero mesmo, assim. O pessoal era índio, não eram esses índios mais modernos, não. Tem uma parte que mora na cidade. Certo. E tem outra que mora nas aldeias mesmo. E o senhor foi para a aldeia? Para a aldeia. O senhor foi batizado lá? Como era o nome do senhor lá? Nome de índio. É Cosdabu. Cosdabu. O que significa Cosdabu? É o macaco leão. É o macaco leão. O macaco leão. É o macaco mais respeitado. Eita. Por que era respeitado? Por que eles botaram isso? Porque é um macaco que tem barba. E o menino chama Cosdabu. Cosdabu. Aí como é esse batizado? Se pinta? É, tem um ritual. Certo. Aí pinta. Eu recebo o clã. Ih, é? É, tem um clã. Isso não tem nada a ver com religião. É eles ali, né? É, a cultura. É a cultura deles. É a cultura. Então, batizou Cosdabu. Lá tinha que chamar Cosdabu. Cosdabu. Aí eu sei quem é meu irmão, quem não é. Então, através da pintura, sabe? Se casa ou não. Porque se não, não dá certo. Lá não dava para dizer que era seminarista. Eu tinha que dizer logo que era padre. Ele não sabe distribuir. Que era padre. Porque se não, me ofereciam as índias. E como era? Ofereceram? Como é que foi? Conta aí. Chegaram a oferecer. Ofereceram. E aí? Aí eu disse que eu sou padre. Mas era seminarista. Era seminarista. Mas daqui que explicasse, era melhor botar a mulher lá. Era. Mas assim, chega um homem. Porque assim, o senhor chegou lá, batizou como índio. Então era índio. Índio. Então eles ofereciam mulher porque o senhor era homem. É. Aí tinha que dizer que era padre. É. Eita, Jesus. Padre eles em respeito. 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 Ave Maria. É porque assim, é algo muito diferente. Não dá para explicar. Sim, sim, sim. É a questão cultural. Cultural, é. Certo. Agora, o senhor disse que batize e tem os parentes. Aí se morresse parente, era parente do senhor. Ah, morreu uma. Morreu uma? Durante a missão. E aí? E aí foram lá atrás de mim, porque fazia três dias que eu tinha recebido o batismo. Três dias que tinha sido batizado. Aí foram atrás do senhor. Dizendo o quê? E aí foram lá, insistindo para eu chorar. Começou, já chegou e disse. Porque eles não falam assim, tua parente. Não. Fala, parenta morreu. Parenta. E o senhor tinha acabado de se batizar. Três dias. É. Parenta morreu. Seus parentas. Chegou um caminhão, eu tinha que subir em cima para ir chorar, porque tem que chorar a parenta, né? E aí? Aí, subi em cima desse caminhão, fui. E foi para o enterro da parenta. Da minha parenta. E aí? Me morrido. Chega lá, tinha uma pessoa gritando dia e noite. Dia e noite? Sete dias. Meu Deus. Uma pessoa até jovem ainda, mas era assim. Gritava dia e noite. Durante sete dias tem que ter uma pessoa chorando. Meu Deus. Essa pessoa, antes dela morrer, ela tem que passar para alguém. Meu Deus. Continuar. Que missão sem futuro essa missão. Ela tem que continuar naquele jeito. Então, é aquele gemido sete dias. Sete dias, sete noites. É. Gemendo. Gemendo. E não enterra a pessoa? Não, depois que enterra. Não, enterra e tudo e continua. Gemendo. Uma pessoa na aldeia. Meu Deus. Gemendo. Foi algo assim que eu fiquei impressionado de ver. Sete dias, sete noites, chorando. Chorando. E a comida lá? A comida a gente mesmo fez. Certo. A gente ficou numa escolinha. Só que ainda aconteceu algo inesperado. O que foi o inesperado? Quando a gente chegou numa das aldeias, disseram que não podia comer leite, era proibido. Só que eu não sabia o porquê não podia comer. É porque as vacas eram poucas e o leite não dava para todo mundo. Só come uma coisa se der para todo mundo. Para todo mundo. E nós estamos falando de quantos índices? Sete cento? Seis cento? Quinhentos? Quatro cento? São setenta aldeias. Mas assim, cada uma é. Certo. Muita gente. Acho que é setenta. Setenta aldeias. Muita gente. Então, se não tem leite para todo mundo, ninguém toma. Ninguém toma. Só toma se der para todo mundo. Se der para todo mundo. Carne, se tiver carne para todo mundo. Divido para todo mundo. Pesca, tudo. Certo. Eles têm isso. Certo. E o que tem que comer, come hoje. Por exemplo, se você der uma cesta básica, ela vai botar tudo no fogo. Tudo. 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 E o que sobrar, joga para os cachorros. A cada dia, basta o seu cuidado. É. Não pode guardar nada. Então, o índio, quando chega na cidade de Tocantina, o povo fica com raiva da venda. Porque ele não compra uma dúzia de ovo. Todo dia ele vai lá e compra um ovo. Porque ele não precisa de uma dúzia, ele precisa de um. Então, ele vai lá e compra um. Aí, amanhã, ele vai lá e compra outro ovo. Ele não compra uma dúzia. Ele não é como nós. Ele não quer acumular. Ele não armazena comida. Não, ele vive o dia. Vocês levaram cesta básica lá e eles botaram, numa das aldeias, botaram tudo no fogo para comer naquele dia. Ficaram tudo doido. As galinhas e tudo. Aí, depois, o pessoal ficou com fome. Ficou catando piqui com eles, fazendo calma. E geladeira? Não, só vi uma geladeira, na época que eu fui, que era do cacique. Certo. Que ele, mesmo com as pernas estouradas de diabetes, tinha que ter o refrigerante dele. Ah, era só para gelar o refrigerante. Do cacique. Do cacique. É do cacique. Ah, entendi. Entendi. Agora, assim, e como foi o fato inusitado lá do leite? Então, aí a questão do leite, a gente chegou, depois do terceiro dia de missão, chegou numa das casinhas lá de palha, e a mulher colocou uns beijus, né? Estava eu e uma irmã. Tapioquinha. É, claro que chama beiju, mas tapioca. Beiju, é beiju. E aí eu e uma irmã, que ela recebeu até um nome lá, estranho, ela não sabia, ficou muito alegre com o nome. Quando ela foi ver o significado, ela quase que chora. Mas foi ela que, o senhor contou que um dos cabos se apaixonou por ela? É. Misericórdia. Vamos lá, passa aí, vamos lá. É, aí o que acontece? Durante a missão, aí o que acontece? Essa mulher foi oferecer os beijuzinhos, tudo cortadinho e tal, e eu comi um, comi dois pedacinhos, né? Eram os pedacinhos, não era inteirão, não, né? E eu vi que aquilo estava muito ensopadinho de leite. Aí eu disse, mas falaram que não pode comer leite aqui na aldeia? Aí eu falei para a irmã, ela já era idosa, né? Não é essa no caso do índio. E aí a irmã, eu disse, a irmã disse que não pode comer aqui leite e esse beiju está tão ensopadinho de leite, está uma delícia, né? Um docinho leite. Nunca tinha tomado um leite tão doce. Aí a mulher tinha ido lá para dentro, quando ela voltou, ela... Aí eu fui e disse, mas disseram aqui que não pode comer leite e esses beijus estão ensopados, não é de leite? Ela disse, é, padrozinho, dos meus peitos. Aí ela pegou aqui e xiringou. Aqui em casa pode, para os meus filhos. Que era dela. Meu Deus. E ela molhou o beiju com o leite dos peitos dela. Dos peitos. E xiringou na frente do senhor. Aí disse, é daqui mesmo, padrozinho. Tome leite. Aí a irmã olhou para mim, eu disse, bora, bora, bora. Fomos embora. Aí lá na frente a irmã disse, bem assim, disse, tu viu aquilo? Não é verdade, não. Eu digo, claro que é, irmã, a senhora comeu leite de peito. Não era bom? Ela disse, doce. Doce, doce. Pois é, fazer o quê? Já comemos, né, irmã? Mas lá todas usavam roupas. Usavam. Menos nas solenidades, né? Pode contar? Pode contar? Pode. Você fazia a celebração da palavra lá. Como é que foi? Aí o que acontece? Tem as roupas, né? Escuta isso aí, meu Maurício. E elas colocam uns algodão, algumas coisas assim. Que enfeita fica bonito. Celebração da palavra para elas é missa. Para eles é como se fosse missa. É. Certo. Era o dia da Imaculada Conceição, eu fui celebrar. Fui fazer a celebração da palavra como seminarista. Como seminarista. E aí? E aí eles até brigavam, porque eles queriam. Certo. E aquilo doeu muito o meu coração na época, porque eu vi essa necessidade da missa. Certo. E aí, quando eu falei assim, estava o salão assim, eu falei o horário da missa e tudo. Era a noite da celebração da palavra. E aí elas estavam tudo com tipo uma blusinha assim, mas por baixo estava com os algodão, com as coisas que foram preparadas para a missa. Celebração. E quando eu falei assim, vamos começar a missa e puff, tiraram tudo. Porque era solene, né? Ficaram com o cerro de fora. É, com o sol pintado. Com os algodão, né? Porque era solenidade. E aí? Aí o senhor, pelo amor de Deus. Aí eu disse, moço, sou um moço vivo, pelo amor de Deus. Qual desses feitos? Como é que faz uma coisa dança que eu vou? Mas tudo ia assim, na hora. É, aí o menino tirou as camisas, né? Sim. E a mulher... Meu Deus. E o senhor pediu para elas botarem de volta? Não, porque era cultura, né? Não tinha jeito. Não tinha jeito. E fez a celebração? Sim, normal. Meu Deus. É solene. Então, solene tem que mostrar aquilo que é a cultura, né? Então, por exemplo, você vai no encontro que está o Dom Pedro, às vezes, quando eles vêm, ele já vem a caráter. A missa vai começar... Meu Deus. Então, tem aquelas coisinhas de palha, às vezes tem... Às vezes é só um algodão, né? Uns pedaços de algodão, fica bem bonito. Né? Mas... Vai para... Ainda bem que eu não era padre, senão eu tinha dado um treco ali na hora. Tinha dado um treco na hora. Mas que maravilha. Uma experiência muito forte nessa dos índios, né? Duas semanas. Uma semana e depois outra semana o senhor passou por lá. Isso. E o que eu percebi, assim, que o desejo deles do sagrado. O sagrado atrai. Às vezes a pessoa vai fazer misão no lugar desse e quer se transformar um deles. Mas eles não querem um deles, eles querem um padre. Não, ele não quer um índio. Então, se o padre for para uma aldeia, achando que ele tem que se vestir como eles... Ser um índio. Ser um índio. Um índio padre. Não. A angústia e a partilha de alguns índios lá era que eles queriam um padre. Eles não queriam um índio. Eles diziam, índio nós somos. Falaram para o Dom Pedro. Índio nós somos. Nós queremos um padre. Então, eles querem ver o sagrado. Isso atrai. Isso encanta eles. Então, eles querem um padre e não querem um índio. Índio eles já são. Então, um padre que for lá e que começar a dançar e rodar e usar o que eles usam, para eles ele não vai valorizar. Ele vai valorizar o padre que chega lá como padre. Para celebrar, para batizar. Para orar, para batizar, para rezar, para estar presente como padre. Sim, sim. Coisa linda, não é? E hoje, o senhor está aí no Jalapão. Mostra aí as imagens. Janaíus vai colocar aqui para a gente. Mateiros, uma cidade, não é isso? Sim. E ali fica a região do Jalapão, o deserto do Jalapão. Faz parte da Arquidiocese de Palmas. E é uma das realidades mais desafiadoras, talvez, no Brasil, de evangelização. Primeiro porque é um lugar um pouco afastado. São oito horas de estrada de chão para chegar lá, de Palmas até lá. Mas é estrada de deserto. É, não acha... É difícil achar uma casa, toda... Mas a areia de deserto, areia fofa quase toda a estrada. É. Tem uma parte da estrada que é muito buraco, muita pedra, muita costela de vaca, que chama. Certo. Mas grande, né? Grande do carro rodar, se você for. Não pode correr, né? Entendi. O máximo 40. O máximo 40. É. E é distante demais, porque, imagina aí, oito horas de viagem de areia, não é? E o senhor está lá. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar afastado, mas com um potencial turístico muito forte, né? É. Mas, imagina aí, você está a oitenta... Oito horas de deserto da cidade maior, né? De Palmas, né? A pessoa se sente um pouco isolada de vez em quando, né, Paulo? Sente. Mas aí, nosso senhor vai segurando. É. A graça que eu tenho é que tem outro padre comigo, né? E, assim, foi providência, o padre João Paulo, e, né, que eu não esperava. Quando eu disse o senhor, o Dom Pedro... Certo. Eu não tinha lido a carta, né? Sim. Quando eu fui ver, né, eu falei sim com a cara e a coragem, depois ele perguntou se eu queria ajuda. Olha, o Jalapão está aparecendo aqui, ó. Para o povo, está aparecendo para o povo. Mostra aí o Jalapão. Pode falar, padre. Olha que coisa linda. E aí, quando eu disse sim, eu não pensei em toda, como se diz assim, a cruz, as consequências da missão, tudo que existe, né? E aí, depois, aí o Dom Pedro perguntou se eu aceitava ajuda, né? O padre tinha recém saído de uma comunidade e se eu aceitava ele ser meu vigário. Então, foi uma grande alegria para mim, porque eu comecei a ver a realidade com alguém próximo. Sim. Porque se fosse só, não é fácil. Mas lá é um lugar muito bonito, né? É bonito. Uma dificuldade pastoral, porque disse que, por exemplo, há anos atrás o pessoal lá era como se fosse assim, meio distante da... Como é que é? Diz que há anos atrás, sei lá, 20, 30, 40 anos, era um pessoal bem primórdio assim mesmo, né? Lá em Mateiros, assim, no sentido de realmente se sentir, não é quase que índio, mas um pessoal meio afastado da realidade da cidade, né? Era, porque o estado era Goiás, né? Certo. Então, até Goiânia, imagina como era naquela época, né? As dificuldades para chegar num lugar, não tinha estradas, né? Sim, sim. Mas a... Olha quem está aqui, Padre Zé Ney, parabéns, meu irmão, linda missão. Ele colocou aqui, Padre Zé Ney está aqui. Sua bênção, Padre. Se ordenou no dia do senhor. Foi. Companheiro. Inclusive, os parabéns para ele, né? Fomos ordenados ontem, fez três anos, né? De Aconato. De Aconato. Ontem, né? Que maravilha. Padre Zé Ney está aí, está acompanhando tudo. É uma coisa boa. Sim, e lá no Jalapão, como é o trabalho que o senhor faz lá? Então, o pessoal originário de lá... Certo. Vamos botar uma agulha aqui, por favor. O pessoal da origem lá é quilombola. Ah, tá, entendi. É, quilombola é tanto que tem uma comunidade. Acho que a comunidade mãe de lá, né? Que é o Mumbuca. Então, são todos quilombolas. E depois tem os que vieram de fora. Os que vieram do Piauí, dessas regiões, do próprio Goiás mesmo. E a outra migração, a última, tem sido o pessoal do sul, né? Rio Grande do Sul, Maraná, que tem pousadas, que tem cachoeira também e tal. Agora, lá, quem quiser ir, vai para Palmas e depois pega o carro e chega lá. É, tem que alugar um carro traçado. Carro normal não chega. Não chega. Na época da chuva até chega, né? Porque a areia assenta, né? Fica melhor daí pelas beiradazinhas e tal. O Uno chega. O Uno chega? O Uno chega. O Uno e o Fusca. O Fusca também? O que gasta muito o Fusca, né? Mas um dia desse eu vi, rapaz, um Fusca. Moço, o Fusca é o carro mais potente. É uma Hilux antiga. Chega lá tranquilo. Chega. Mas, rapaz... Mas, olha, pessoal, você viu aí as imagens. É realmente um lugar lindo. E hoje ele está lá. E eu vou dizer uma coisa. É uma missão linda. O padre já tem feito aí colocando fita do coração de Jesus no povo, rezando. E, assim, passou muito tempo, assim, sem uma assistência próxima, né? Mas hoje tem dois padres morando lá, né? Sim. Os capuchinhos fizeram um contrato para passar quantos anos lá? Foi um capuchinho? Não. Foi uma congregação, né? Passou um ano e pouco, né? Porque é um desafio muito grande. Mas o senhor está lá, firme e forte. Até quando Deus quiser, né, padre? É, sim. Até quando Deus quiser. Por lá, passou um padre de Alcesano primeiro. Certo. Foi o que mais ficou. Certo. O padre é de Onilso. Ficou mais ou menos uns cinco anos, se eu não me engano, de Alcesano. Depois veio os vocacionistas. Certo. Não lembro quanto tempo ficou, mas foi pouco, foi breve. Por último, os capuchinhos. E eles hoje estão numa cidade mais próxima de Palmas, né? Que é Itacoaruçu. Entregaram de novo. Acho que eles não ficaram nem. Ficaram um ano e meio, no máximo. Certo. Então, é uma missão bem árdua. E como é que ficou? O senhor estava em Palmas esses dias, teve um início de infarto. O que é que passou na cabeça do senhor? Rapaz, e se eu morrer? Rapaz, me ordenei logo agora. E como é que foi? O senhor toma hoje 15 comprimidos por dia, não é isso? É, estou tomando quase isso. É isso, a noite. É 15 comprimidos por dia. É, vi. O padre toma 15 comprimidos por dia, teve um início de infarto. Ainda bem que estava em Palmas, porque se estivesse em Mateiros, para chegar até o hospital em Palmas, só Deus sabe. Eu acho muito difícil de, né? Mas tudo Deus sabe. Mas como foi ali? Teve o início de infarto e passou pela cabeça do senhor? Rapaz, agora que eu realizei o que eu queria, ou não. Como é que foi esse dia do princípio de infarto? E agora, né? Cuidando desse coração aí, com 15 comprimidos por dia, né? É, então, assim, é isso que eu falei, né? Por graça de Deus, Deus mandou alguém, né? Ele não quis que eu fosse a missão só. Certo. É, porque, assim, é uma realidade diferente de todas as outras, né? Então, você está lá sozinho, né? A quem vai buscar auxílio e socorro, né? Então, até nisso, Deus foi providente, porque toda vez que eu vou em Palmas, eu vou na paróquia Nossa Senhora Aparecida, que tem uma missa votiva, né? Que foi criada por mim, né? Na época que o senhor estava lá? Como diácono. E aí, eu faço questão de celebrar a missa votiva à Nossa Senhora. E, durante a missa, eu senti o coração esquentar e eu ficar cansado. E eu pensei que fosse algum contato que eu tinha tido com alguém de Covid ou o pulmão, porque eu já tive tuberculose na toca, fui olhar. Aí, eu fiz o exame de olhar o pulmão, não tinha nada. A mulher achou estranho e disse, olha, esse problema aí que você está sentindo, era bom você passar por um cardiologista. Passei por um cardiologista, fiz um eletrocardiograma. Quando eu fiz, já fiquei na sala, porque deu algo estranho, né? E aí, ali na sala, a doutora foi me atender e disse, padre, aqui não consta que você já teve algum histórico de infarte. Consta que você está infartando nesse exato momento. Então, até aí, eu vejo que foi providência de Deus. Ela já medicou ali. Depois, no outro dia, eu fui fazer outro exame que fica com os aparelhos o dia todo. 24 horas, né? Outro, acho que é uma coisa assim. E aí, deu o início de... Deu infarto. E taque cardíaco. Né? Assim, fora isso, eu estou bem na missão, né? Mas, sabendo que tem alguém ali próximo, né? Isso. Mas, se for pra mim ficar só hoje, eu tenho que repensar. É, porque realmente não é um trabalho. É um trabalho... Até mesmo por conta da saúde agora, né? É, da saúde. Qualquer momento, ninguém sabe. Tá tomando... Então, eu até falei esses dias pro padre José lá no seminário. Eu disse assim, ó... A missão do Jalapão, o Dom Pedro entregou o Parque e o Vigário junto, né? E se for pra sair, sai o Parque e o Vigário junto. Pra ficar sozinho lá, não é fácil. Não é fácil. Então, enquanto o padre João tá lá, o padre José Mílio está. Agora, o senhor se ordenou um padre e hoje... Se pode colocar a foto aí, Janaí, do Instagram dele. O senhor usa casula romana, anda de batina, tem a barba... A história da barba a gente deixa em off, né? Ou, se o senhor quiser contar... Tem problema não, né? Tem não. Se eu lembrar... Não, da barba do senhor. Como foi que começou... Eu não vejo... Não! Eu tô dizendo como foi que começou a nascer barba no senhor. Ah, sim. Isso não tem problema contar não. Tem não. Tem não. Testemunho, né? É. Mas conta, então, a barba. Porque o senhor não tinha barba. Na toca? Não. Coisa pouca, assim... Se a gente olhar do padre José Milson aqui, no braço dele... Não tem nada. Não tem pelo nenhum. Nem nas pernas. Nem nas pernas. O moço vil de vil. É, eu nasci... Nem cabelo tem. Não, minhas irmãs são mulheres de verdade. Acho que não nasce, não. Ah, é, né? Pai, quase pouco. E é, né? Então, assim, é realmente sem pelo. Nasceu praticamente sem... E como é que foi a barba? Então, a barba, eu tinha muita vontade de ser um freio de barba. Certo. Até por causa do... Da proximidade ali com os capuchinhos. Em Freio Jesualdo tinha a barba abaixo do imbigo, né? E aquela coisa toda que sempre me atraiu. Sim. Me encantava, né? E aí, na toca, todo mundo tinha ou não tinha. Não nascia. E aí, eu pedia ao padre Pio. Se fosse dar vontade de ter, os e São José, os dois santos, né? E aí, impressionante, que quando eu... Só fui eu sair da toca. A barba. Começou. Só foi começar no seminário e começou no seminário. Mas o braço continua sem pelo. Nasceu o cabelo na barba. Na barba. É tanto que um dia eu saí só de toalha lá do banheiro, no seminário. Quase que corre todo mundo do corredor. Porque eu ia todo liso. Oxi, a barba estava bem maior do que hoje. E só o cabelo na cara, né? Eu disse, que bicho é aquele, né? Mas, rapaz... Padre Pio intercedeu. Intercedeu. E aí, o que acontece? Começou... Só fui eu sair da toca e começou a nascer. E aí eu falei, ó... Eu sempre quis. Agora, acho que eu vou ser um padre de barba. De barba. Então, voltando. Coloca aí as fotos do padre aí, celebrando. Algumas de casula romana. Usa de batina. Mas, preservou a tradição. Do tempo que o senhor foi de Romaria. Do tempo que o senhor trabalhava aqui vendendo coisa na Romaria. Conseguiu achar um equilíbrio no sacerdócio. Nem é um padre porque usa casula romana, extremamente conservador. Ama a piedade popular. Celebra direitinho. Canta. Está ali. Vive. Conseguiu achar realmente uma personalidade daquilo que o senhor é. sem esconder nada, não é? Isso é algo interessante. O senhor preserva isso. Não é porque o senhor é de batina, que tem casula romana, não sei o quê, barrete, como está mostrando aqui a foto e tal, não sei o quê, que é um conservador que... Ah, não. Piedade popular. O senhor conseguiu misturar tudo e se tornar o padre José Milson, né? É, porque é uma coxa de retalho. É tudo isso hoje. É uma coxa de retalho. E assim, eu não é algo assim, eu não sei como te explicar, mas é tudo isso é o padre José Milson em comunhão com o Papa Francisco. Isso. O que me faz ser tudo isso é o que me faz celebrar de frente ou de costa, não importa, né? Esses dias mesmo na casa de Maria lá, você sabe que não tem um lugar para botar uma foto, ou três por quatro, só tem santo. Só tem santo no altar. Então, eu tenho que disputar com os santos ali uma vaguinha para poder eu celebrar a missa. É verdade. E o que acontece? Tudo isso em comunhão com a igreja, com o Papa, não existe igreja sem Papa Francisco. Não existe igreja sem comunhão com o bispo. Isso me realiza, meu bispo me entende, me conhece, né? E tudo nessa plena comunhão. Então, é algo que me faz cada vez mais ser autêntico. Porque, assim, você falou do uso da batina, do uso da casula romana, tudo isso. Isso não é do padre José Milson, é da igreja. O padre José Milson morre, vai continuar na igreja. Isso é a beleza da igreja, a beleza da liturgia. Tudo isso que a igreja nunca tirou. Não tirou nada, né? O que também me encanta é porque, assim, o que sempre me atraiu o sagrado foi a questão, como se diz assim, o sinal, o simbólico. Me ajuda. Me ajuda. Se alguns padres não ajudam, a minha ajuda. Só que é algo bem interessante, assim, por exemplo, às vezes a pessoa é algo natural. Se for para usar batina, usa batina. Se não for para usar batina, não tem isso para mim. O importante é viver na verdade. viver na verdade do evangelho, ser coerente, porque não adianta usar batina, mostrar algo, não que não seja, mas que não viva. O povo de Deus quer alguém que viva. Verdade. Coisa linda. Você que está acompanhando aí em casa, toda semana a gente traz um convidado diferente aqui para o nosso Santo Flow Podcast. E, inclusive, próxima semana nós vamos ter o Dom Francisco Falcão, Bispo do Ordenariado Militar. Lá de Brasília, Bispo Auxiliado do Ordenariado Militar, mas vai estar aqui no nosso Santo Flow. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda semana a gente tem um convidado, tem os custos de trazer o convidado. Então, esse Pix que está aqui, se você puder, deixa aí a sua contribuição, o seu apoio financeiro a esse projeto, para que a gente possa trazer toda semana aqui um convidado. E você pode fazer aí a sua contribuição nesse Pix. A gente agradece muito. Tem toda a logística de alimentação, de acolhida. Nós trazemos convidados de vários lugares do Brasil. E se prepare, que próxima semana eu vou anunciar, você vai ver aí no Instagram do Santo Flow, nós estamos preparando uma viagem a São Paulo para seis episódios especialíssimos do Santo Flow. Se prepare que nós vamos fazer Santo Flow diretamente de São Paulo, tá certo? E a gente agradece você que ajuda para que a gente possa também fazer essa viagem e trazer mais histórias e mais vidas que nos aproximam do nosso Senhor, tá certo? Lembrando que nós estamos aqui, o Padre José Milson vai receber também uma assinatura do Peregrino, Padre. O Peregrino é o primeiro aplicativo de audiobook do Brasil. Só para o senhor ter uma ideia aqui, o senhor vai receber também uma assinatura dessa. Olha aí os livros que tem aqui, só é apertar play e começar a escutar o livro. Olha que coisa boa. Muita coisa boa. Coloca no fone de ouvido para viajar, para passear. O senhor vai receber aí uma assinatura do Peregrino e você também pode baixar o seu. Aproveite porque vale muito a pena. Numa caminhada, no colégio, na rua, na faculdade. Tudo isso, você tem a oportunidade de mergulhar nesses livros maravilhosos do aplicativo O Peregrino. E também estamos aqui em nome do Café Santa Clara, que está chegando para a gente tomar um cafezinho agora. Mas eu lembrei dessa questão aí da mistura que é o Padre José Milson, porque muita coisa o senhor já viu por aí. Teve até uma senhorinha que criou uma santa nova, não foi? Para o senhor, que disse que era muito devota. Como é que foi essa história? Assim que eu cheguei em Palmas... Em Palmas? Vai em Palmas. Eu me assustei. Essa é muito boa, pessoal. Olha, escuta aí. Porque aqui em Juazeiro a gente já nasce nesse berço da devoção popular. Sim, sim. Só que a catequese que foi dada em Juazeiro e se espalhou para o Nordeste, através dos padres Capuchinhos, dos Salesianos, foi uma catequese bem dada. Sim, sim. E a questão da devoção e a questão da adoração é totalmente... Coloca aí o Instagram do Padre José Milson, depois o pessoal seguiu. O pessoal está pedindo aqui, arroba. Coloca aí o link para o pessoal. É arroba P.E. José Milson Calado. Não é isso? P.E. José Milson Calado. Mas o pessoal vai colocar aí no link. Vai lá. Sim, aí chegou lá em Palmas. E aí, quando... Aqui a gente tem todo o discernimento. Sim. Santa Fulano e tal. Quem é a Mãe de Jesus. Sim, sim, sim. E aí, cheguei em uma paróquia, recém-chegada em Palmas, uma senhorinha disse assim, Olhe, Padrozinho. Padrozinho. É, porque... Era seminarista. Era seminarista. O povo já é padre. É, é. O João Antônio, que é o Padrozinho, né? Sim. É, Padrozinho. Eu sou devoto de Nossa Senhora Santa Luzia, Mãe de Jesus, aquela que tem os olhinhos no pratinho na mão. Eu olhei para a senhora, com quase 80 anos, olhei para ela. Ia dizer o que para ela? Ia dizer o que? 80 anos da vida dela. Sou devoto de Nossa Senhora Santa Luzia. Devoto de Nossa Senhora Santa Luzia, Mãe de Jesus, aquela que tem o pratinho dos olhinhos na mão. Eu olhei para ela e disse, é a que eu sou mais devoto. É dessa nossa senhora. É dessa nova senhora aí. É dessa que eu sou mais devoto. Ai, meu Deus do céu. Gente, durante 80 anos... É que nem o Salmo. O nosso... Como é? O Salmo... Mas também foi em Palmas, não? Como foi? Onde foi esse do Salmo? Foi em Porto Velho. Como foi? A mulher foi cantar o Salmo. Lá em Porto Velho, o pessoal, acho que um bispo ou um padre que passou por lá, disse que não podia rezar o Salmo. Tem que cantar. Cantar, porque ninguém reza o hino nacional. Ah, então tem que cantar o Salmo. E a senhorinha foi cantar o Salmo. E aí, quando a gente chegava nas comunidades, era briga para o povo. Muita gente queria cantar o Salmo. Ah, e aí? E aí a senhora disse, eu que vou cantar o Salmo. Aí, tudo bem. Tudo bem. E a gente começou, né? Era seminarista ainda. O último ano, eu acho. Não. Era o terceiro ano de teologia. E aí ela começou a cantar o Salmo. E o Salmo era, os nossos olhos estão fritos no Senhor, né? E ela lia fritos. Não era nem frito, era fritos. E ela começou. Os nossos olhos estão fritos no Senhor. Nossos olhos estão fritos no Senhor, até de nós ter piedade. Aí todo mundo. Nossos olhos estão fritos no Senhor. Nossos olhos estão fritos. Aonde o povo? No Senhor. Moço, assim, a gente quase que morre. E a missão toda, a gente não esquecia. É, isso era frito com óleo, era frito com azeite. Os olhos estão fritos no Senhor. Fritos no Senhor. Mas, de vez em quando, aparece uma dessas também aí nas comunidades. Às vezes, leitura do livro de doutor Antônio. E eu fico procurando. Fico procurando. Leitura do livro de Deuteronômio. É, do Deuteronômio, né? Doutor Antônio. Aí, tinha uma, não vou dizer aonde. Era, parece que o dia dessa leitura só caía essa mulher. E ela tinha que dizer, leitura do livro do doutor Antônio. Naqueles dias, aí eu dizia, houve cirurgia aí o Armstrong. Naqueles dias, houve cirurgia. Mas, vê e lê outra coisa, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mas isso é que a pessoa vê no canto para cima e para baixo, né? É bom demais, né? É bom. Essa é a nossa alegria. É a fé do povo, né? Sabe, Senhor... O que eu tenho é um porco pra dar. Essa aí já aconteceu? Já. Chegamos numa comunidade que o povo rezava desse jeito e todo mundo... E todo mundo rezava. O porco, é. Como era? E é litúrgico, porque a mulher só tinha um porco pra dar, né? Como era? Eu ficava vendo a cena da mulher entrando com o porco nas costas. E o povo cantava como? Cantava com a boca cheia. Não acredito. Sabe, Senhor, o que temos é um poico pra dar. Mas este poico nós queremos é com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil o bem compartilhar. Mas com a tua graça, Senhor, eu quero dar. E todo mundo... Sabe, Senhor, o que temos é um poico pra dar. Foi alguém que lembrou aí, foi? Foi. Ai, meu Deus do céu. Esse é o padre José Milson Calado. Você vai seguir ele no Instagram. Vai lá. Se você tiver a oportunidade de um dia em Mateiros, vá lá com ele. O pessoal aqui, eu queria que fizesse uma tempestade de onde você assiste o Santo Flow. Tá certo? Meu pai fez uma promessa pra aquela Nossa Senhora que tem um prato com os olhos na mão. A menina disse aqui que o pai dela fez uma promessa pra aquela Nossa Senhora que tem um prato com os olhos na mão. Tá vendo? Tá vendo que é verdade, né, viu? Aí, padre, eu queria que o senhor lembrasse... O senhor não gosta muito que eu peça pro senhor cantar bendito. Mas faz muito, assim, eu lembro, eu imagino o senhor, o senhor disse que era o rezador fino, não pagava nem passagem, né? Não. E, assim, os benditos de quem vem ao Juazeiro é a coisa mais linda do mundo. É. É uma coisa que, assim, mexe com a gente, mexe com a gente. Eu queria que o senhor preparasse só um trechinho de uma aí, tá certo? Um trechinho de um. E pra que a gente possa cantar, enquanto o pessoal vai colocando aí de onde escuta, você vai seguir o padre José Milson. Você também, se puder, vai deixar a sua contribuição pro Santo Flow, pro Santo Flow que vai pra São Paulo. Se prepare. Eu e o Zuleno, nós estamos preparando as malas aí. Se prepare, que o negócio vai ser negócio pesado, viu? E você pode deixar a sua contribuição pra que tudo dê certo. E também, você segue lá o padre José Milson calado. E um benditozinho, enquanto o pessoal fala de onde assiste o nosso Santo Flow aqui, que foi um Santo Flow muito animado. Qual um bendito que o senhor lembra, assim, que marca muito, assim? Diga aí. Hoje eu gosto de falar que eu não sou de divulgar mais santos, né? Certo. Mas o santo que eu gosto de divulgar é São Jesus Cristo. São Jesus Cristo. Esse daí é o mais poderoso. Que não tem nada contra o santo, mas é algo do senhor. É uma devoção ao coração de Jesus. Sim, eu amo Santo Antônio. Claro. É devoto de criança, né? Vejo os sinais. Só que o santo que é menos amado é São Jesus Cristo. Eu percebi. Sim. E agora muito mais no Jalapão. No coração de Jesus, né? Então, o coração de Jesus é Deus, é o Filho de Deus, né? Então, o meu amor hoje... Padre, qual é a congregação do senhor? É a de São Jesus Cristo. Olha, eu respeito todas as congregações, mas a minha é a melhor que tem. É a de São Jesus Cristo. É a congregação de São Jesus Cristo. Pô, perguntei por causa da barba, mas os doze usavam a barba. É verdade. Só não o João, que era novinho, mas depois acho que ficou caindo no chão de barba, né? Caindo de barba, é. Mas é a congregação de São Jesus Cristo. Eu sou feliz como padre de Orcesana, fundado. Meu fundador é São Jesus Cristo. E como os Capuchins divulgam São Francisco, como os Dominicanos são Domingos, eu divulgo São Jesus Cristo. O meu fundador é dali que nascem os doze e os padres de Orcesana. Então, é a minha congregação. Certo. E também, assim, do lado do coração de Jesus, coração de Maria, né? Então, assim, um bendito que eu não esqueço nunca. Certo. De ver Frei Jesualdo cantando com tanto ardor, né? Frei Damião também gostava. Qual era? Vamos lá. É do coração de Maria. Vamos escutar aí. Coisa linda. Eu não estou com a voz tão... Não, toma um café para abrir a voz aí. Um cafezinho dos bons. Acho que Zuleide acertou hoje. Acertou hoje. Hoje ela tentou. Vai, diga, faz. Como é que diz o bendito? O bendito do Imaculado Coração de Maria, né? Mais puro que as estrelas, mais claro que o claro dia, é fonte de graça cheia, o coração O coração de Maria, é fonte de graça cheia, o coração de Maria, ardente é o santo desejo, que de Jesus enradia, fazer querido e amado, O coração de Maria, fazer querido e amado, o coração de Maria, tão bela, cheia de graça. Contigo, mulher, não porfia, é santo imaculado, o coração de Maria, é santo imaculado, o coração de Maria, Rezai, fazei penitência, que no mundo haverá alegria, foi esta grande promessa do coração de Maria, Foi esta grande promessa do coração de Maria, o divino Redentor, já na última agonia, Deixou pra nós como herança, o coração de Maria, deixou pra nós como herança, o coração de Maria, Mais puro que as estrelas, mais claro que o claro dia, é fonte de graça cheia, o coração de Maria, É fonte de graça cheia, o coração de Maria, eita que coisa linda, só um trechinho, não precisa ser todo não, O senhor disse que lembra de um bendito que Frei Damião cantava, e que é pouco conhecido, Ele cantava na hora da missa, como era? Na hora da adoração? No recolhimento do Santíssimo. No recolhimento do Santíssimo. Como era que ele cantava? Só um trechinho. Era, tinha o que o povo canta muito, né, o Lenta e Calma. Lenta e Calma, certo. Mas ele cantou um que ficou na minha cabeça. Desde pequenininho. É. Como era? Quando estava aguardando o Santíssimo. Foi, era... Como é que dizia? Aqui se encerra um Deus, em cárcere e de amor, Irmão e esposo meu, alívio em cada dor. Irmão e esposo meu, alívio em cada dor. Jesus, com que saudades, daqui vou me afastar. Vós fica no sacrário, a casa eu vou voltar. Mas se daqui me afasto com a mais viva dor. Meu coração te deixo fervendo de amor. Maria, ó Mãe querida, que adoras o teu Jesus. Concede-me, piedosa, chegar à eterna luz. Concede-me, piedosa, chegar à eterna luz. Eita, que coisa linda. Esse é o Padre José Milson Calado. Vamos ver de onde o povo está assistindo a gente. Pessoal, andou aqui o... Como é? A barra de rolagem que perdeu tudo aqui, as cidades. Coloca aí de novo, de onde você escuta, de onde você assiste. Coloca aí que eu vou ler tudinho aqui. Palmas Tocantins, Mateiros, Ana Alves está lá. Dona Ana deve ser, não sei. Mateiros Tocantins, ela está aqui. Aninha. Pau dos Ferros, Simões Filho Bahia, Santana do Livramento. Coloca de novo, todo mundo, todo mundo. Coloca de novo aí a cidade, de onde assiste. O país, tem gente do Canadá que colocou aqui, que está assistindo. Menuci, Ituberá, Ilhéus Bahia, Belo Jardim, Pernambuco, Rodrigo, Gravatar, Taruacá, no Acre, Carapicuíba, Teresina Piauí, Campo Morão, no Paraná, Palmas Tocantins, Virgem da Lapa, Minas Gerais, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, São Raimundo Nonato, no Piauí, Piraju. Quem mais aqui, meu Deus do céu. Está doido aqui o negócio, meu Jesus sacramentado. Bora, bora, deixa eu botar aqui o povo. São Sebastião, São Raimundo Nonato, Taraucá, no Acre, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Formosa do Oeste, Manaus, Amazonas, Garanhuns, Pernambuco, Andréa, assistindo do Canadá. Está lá no Canadá assistindo a gente. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Redenção, Pará. Repado de calado, não tem nada. Só o nome. Só o nome. Itaperuna, Rio de Janeiro, Anicuns, Goiás, Palmas Tocantins, Guarapari, Espírito Santo. Palmeiras dos Índios, Alagoas, Teixeira de Feitas, Bahia, Missão Velha, Ceará. Meu Deus, estou doido aqui o negócio. Vamos ver aqui. Fortaleza, Ceará. Vamos ver aqui. O Biratã, já falei. Menuci, São Paulo, Ceilândia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Taboão da Serra, Garanhuns, Martins. Comunidade Quilombola, Saruê, Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco, Serrita, Pernambuco, Erlon, da Comunidade Vindiamim, Fortaleza. A Caraú, Ceará, Palmeira dos Índios, já falei. Que mais, meu Deus do céu. Natal, Rio Grande do Norte, Jalapão, o irmão Jeremias está lá assistindo. Campo Grande. A Bárbara Carolina está no Japão acompanhando agora o nosso Santo Flow Podcast. Do Jalapão para o Japão. Do Jalapão para o Japão. Carapicuíba, Diocese de Osasco, Americana, São Paulo, Rio de Janeiro, Caruaru, Bajara, Pirituba, São Pedro de Aldeia, Maranhão, Serrita, Rubiataba, Goiás. Não estou conseguindo hoje acompanhar aqui. Estou quase doido aqui. Mossoró, Rio Grande do Norte, Baiei, Paraíba, Vitória no Espírito Santo, Rubiataba, Estados Unidos. Pessoal nos Estados Unidos acompanhando a gente. Juazeiro do Norte, Águas Claras em Brasília, Volta Redonda. Vamos ver aqui. Ubajara, Caporã, Pernambuco, João Pessoa, Paraíba, Tombos, Minas Gerais. Rapaz, Boston. Geovana está em Boston acompanhando a gente lá nos Estados Unidos. Vamos ver aqui. A Hilda está em Atlanta, nos Estados Unidos, acompanhando aqui o nosso podcast. Que maravilha, que coisa. Rapaz, muito obrigado a você que esteve conosco, está conosco. Eu queria reforçar, dia 10 de fevereiro, eu e o Zulene, nós estamos viajando a São Paulo. Nós vamos gravar seis podcasts. Não vou dar spoiler, não, né, Maurício? Vamos deixar quando a gente estiver por lá. Vocês vão ver as gravações, mas tem pessoas já confirmadas. É assim, vocês vão ficar muito felizes com as entrevistas que nós vamos fazer em São Paulo. Quem será? Quem será? Estamos viajando agora dia 10 de fevereiro. E eu peço a você, se você puder, tem condições de ajudar para que essa viagem, a gente possa ajudar a nossa viagem. Está aqui o Pix. Você pode deixar aí a sua ajuda para que possa facilitar para nós essa ida a São Paulo para seis podcasts. Nós vamos trazer prontos. Agora os nomes eu vou dizer quando eu estiver lá em São Paulo, quando eu estiver encontrando eles, as pessoas que nós vamos gravar, só digam uma coisa, vai ser muito bom. Está certo? Vamos ver aqui um abraço para a Júnior e o Neide, que estão acompanhando, mandaram aqui, está assistindo aqui, todo mundo morrendo de rir. Mãinha quer ver o senhor, antes do senhor ir, ela está dizendo que quer entregar a imagem de Frei Damião, que ela tem lá de madeira. Eu quero o babador de Frei Damião. Ela quer o babador. Esse babador é meu, né? Acho o babador, mãe. Acho o babador do homem. Minha sogra também. Não manda ela babar? Minha sogra também mandou contar a história do revolver. Qualquer minha sogra manda, a história do 38 que o senhor tinha, que a mulher foi limpar e quase mordeu o coração. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Isso aí deixa pra lá, né, padre? Deixa pra lá. Deixa pra lá. Zumeira, se aquieta, Zumeira. Se aquieta, Zumeira. Oh, meu Deus do céu. Ela demora para chegar. Imagina, quer estragar a nossa entrevista. O 38 que o padre tinha. Eu quase estava preso aí. Mas vamos lá. Eita. Padre Domingos, de Cariri do Tocantins. Está aqui ele. Um abraço, padre. Olha que maravilha. Você não tem nada de ter comigo. Ele falou que... Aqui ele colocou outra mensagem, não deu pra ler na hora, mas ele disse que esteve sempre junto com o senhor e tudo. Eram os que tinham dificuldade. E foi um segurando o outro, né? Carlos, Carla Fonseca de Oios, em Manaus. Acompanhando também aqui a gente. Vamos ver aqui. Pessoal, deixa o 38 quieto. Rodrigo colocou aqui. Deixa o 38 quieto. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi uma entrevista maravilhosa. Já são 11 horas da noite. E o senhor, fale o que o senhor quiser. Aí eu quero agradecer muito. Deu certo? Deu certo. Foi tranquilo. É, foi tranquilo. Eu estava nervoso, né? Estava nervoso no início. Mas me diga aí, o que o senhor quer falar? Diga. É da missa que tem em Palmas, né? Da missa que tem em Palmas. Isso! Lá do Limpão. Isso. Coloca aí, coloca aí. A imagem dele celebrando em cima do monte. Que é o Monte Limpão, chama-se? Isso. Mirante do Limpão. Mirante do Limpão. E o senhor, pelo menos uma vez por mês, celebra lá? Celebra ainda. 5 horas da manhã. Isso. O senhor avisa nas redes sociais. Como é que é? A princípio não foi avisado, né? Certo. Então, foi algo do espírito, né? Eu percebo no início. Certo. É, porque o Guto falou tanto dessa missa, né? Inclusive, o Dom Henrique, né? Dom Henrique. Mandou um áudio. Mandou um áudio. Ele viu a foto na missa, né? A foto, tu mostrou pra ele. Ele mandou um áudio, né? Então, assim, tanto pelo áudio que ele me mandou, né? Sim. Como por toda a experiência que eu tive no lugar, né? Eu não pretendo parar, né? Na questão. A não ser que o bispo não queira, né? Mas aí a gente vai ter que conversar um pouco depois, né? Levar pro conselho. Sim. Porque é algo do espírito, não foi algo do padre José Mills. Chegou a juntar mil pessoas lá, rezando lá nesse monte? Olha, uma das últimas missas, a gente levou um pacote de 700 hóstias, não deu. Não deu. Não deu. Então, deu quase mil pessoas. Então, uma vez por mês, o senhor vai a Palmas pra poder fazer a questão da cúria, né? Isso. E aproveita e celebra lá. Sempre celebra, com gente ou sem gente, mas nunca deixou de ter. Com pandemia ou sem pandemia. É, a gente precisa ir lá. Eu tenho muita vontade de participar de uma missa ali. Porque foi algo que... Até o Bahamá, ele mandou uma mensagem com o padre que estava participando da missa, o padre Sérgio, né? Que, quando ela foi em Palmas, queria participar dessa experiência de festa. É algo que não foi algo meu, mas iniciou. Deus usou. Sim. Foi através... Eu era seminarista e o meu reitor, o padre Carlos, levou a gente pra conhecer um monte. Chamado Mirante do Limpão. A gente foi numa folga longa. Quando eu cheguei lá aqui, eu vi aquela pedra. E que eu vi que o sol nascia de frente pra aquela pedra. Era tarde, então eu não via isso, mas eu imaginei. E aquilo me encantou. Eu falei assim, quando eu for o padre, eu vou celebrar uma missa naquela pedra. Então, quando eu fui ordenado, em agosto... Sim. No mesmo mês de agosto, eu convidei uns três jovens, alguns namorados na época. Sim. E foi o Augusto, a Maíra e algum grupo, o Elis. Tinha um grupo, uns quatro ou cinco jovens. A gente foi celebrar. Acordamos de madrugada, umas três e meia. Subimos com a mesa, que não sabia se eu ia achar aquela pedra que eu vinha. Ah, entendi. Então, fomos preparados, com cruz, com tudo. Quando eu cheguei lá, no alto do monte, não vi pedra nenhuma. Tava amanhecendo o dia. Aí, a gente disse, bota a mesa, vamos celebrar. Celebrou a missa. Quando amanheceu o dia, que eu olhei e eu vi a pedra. A pedra. Aí, eu disse, eita, a promessa não valeu, não. Vamos celebrar na pedra agora. É, agora não tinha como, só tinha levado as coisas, né? Sim, sim. Aí, eu disse, a promessa não valeu, não. Não foi na pedra. Nós temos que voltar a próxima semana para celebrar na pedra. Aí, na segunda vez, já foi uma turma maior. Sem eu divulgar nada. Foi de boca a boca. E aí, essa turma maior... Aí, eu disse, então, quando for no próximo primeiro sábado, eu sempre gostei de celebrar a missa de Nossa Senhora, sábado de manhã. Eu falei, vai ser, de novo, próximo sábado, primeiro sábado do mês. Quando foi na terceira missa, deu mais ou menos umas 300 pessoas. E aí, só foi aumentando. Aí, veio a pandemia. Mas é algo que, por exemplo, esses dias eu dei a unção, a extrema unção, a um senhor, que foi a extrema unção, porque foi nas últimas já, de uma blogueira. Certo. Que ela foi lá para fazer caminhada toda... Chegou lá e tinha missa. Quando ela chegou lá em cima, ela deparou com a cena que ela... Tinha uma missa. Ela estava dentro da missa e não sabia como é que ela estava dentro de uma missa. E o avô dela estava para morrer em Palmas. Ela ligou para tudo que é padre procurando o padre do Limpão. Sim. E o padre José foi, passou para mim os dados, tudo. Fui atender o avô dela nas últimas, depois fiz as exéquias. Tudo. Então, assim, na hora do sufoco, ela lembrou. Tinha um padre. Tinha um padre lá naquela pedra. Naquela pedra. Eu quero ele. Que coisa linda. Então, é algo que não é... Sim. Como se diz assim, eu vou fazer tal coisa ali, eu vou fazer... Não. Foi algo natural que aconteceu. Geralmente, na primeira semana do mês, o senhor está em Palmas. Então, geralmente, é o primeiro sábado que o senhor celebra lá. Geralmente. É, provavelmente. O senhor tenta fazer assim, não é? Isso. E aí, para você que está aí acompanhando, por que o senhor não transmite? Porque lá não tem sinal para transmitir no Instagram, não é? Eu acho que dá. É, transmita. Porque o pessoal vai seguir o senhor, o senhor já tem 12 mil seguidores, né? 12 mil seguidores. De lá eu não sei. E hoje vai ter um pouquinho mais, o pessoal vai querer seguir, vai correr atrás. E é coisa linda. A gente mostrou aqui as imagens do senhor celebrando, o pessoal que está em casa assistiu. E é também uma missão que, com certeza, Deus vai conservar por muito tempo, não é, padre? É, sim. E eu quero estar lá. Maurício, vamos para essa missa lá na pedra. Vamos ou não vamos? Vamos sim. Cantar o salmo lá. Como é o salmo, Maurício? Nossos olhos estão fritos no céu. Leitura do livro do doutor Antônio. Padre, obrigado. Eu que agradeço. Sua bênção. O padre vai dar uma bênção especial. Pega a estola, padre. Tá. Traga aí a estola do padre, para o padre dar uma bênção especial a todos que estão aí acompanhando. Se preparem para essa bênção aí. Pode colocar água em casa, padre, se quiser, não. Porque da sua está sendo um rito, né, da água, né? Mas uma bênção especial para você que está acompanhando. A bênção da garganta, né? A bênção da garganta hoje, né? Porque hoje é dia de São Braz. Então, se prepara aí para essa bênção. Não estou com as velas, mas você coloca a mão na garganta. Coloca a mão na garganta. Você que está em casa, o padre vai dar uma bênção especial. Hoje é dia de São Braz. Deixa eu ver aqui. Estou dizendo que o senhor está gordinho, padre. São os remédios, né? Os remédios. Os remédios. Aí eu posso defender aqui o padre. Criciúma, Santa Catarina, o pessoal está aqui. Já participei. Momento único. A Cláudia está dizendo que já foi lá no Limpão. Cláudia Andrade. Ela está dizendo que já foi lá no Limpão. Minha mãe está pedindo a bênção. Dê a bênção a ela aí, padre. Minha sogra também. Deixa eu ver aqui. O pessoal está falando muito aqui. Que maravilha. Pessoal, padre, quero agradecer 14 mil seguidores. Não é 12 mil, não. Estão me corrigindo aqui. Muito obrigado, padre. Foi maravilhoso. Todo mundo aqui está feliz demais. E o pessoal não foi embora ainda. São quase 500 pessoas acompanhando. Chegamos a 600 e tanta, né? Graças a Deus. A gente agradece a você que esteve aí. Próxima quinta-feira. Amanhã tem Santo Flow Masterclass sobre um assunto muito especial. Não é, Janaílson? Que é o sertão vai vir a mar. Uma profecia que Antônio Conselheiro e o Rafael Brito amanhã vão falar sobre isso. O que é que ele diz? Que o avivamento do Brasil católico se dará do Nordeste ao Sul. É uma profecia. Ele vai explicar como que funciona. Olha, é lindo. É muito bom. Amanhã o Masterclass você não pode perder. Está certo? E o Instagram está bem pertinho de chegar a 10 mil seguidores. Falta bem pouquinho do Santo Flow. Falta 25 pessoas. Vamos chegar a 10 mil hoje para a Janaílson precisar fazer uma arte? A cara dele! A cara dele! Então, vai lá no Instagram do Santo Flow. São 460 pessoas agora. Todo mundo. Quem não segue ainda no Instagram, vai lá para a gente chegar a 10 mil seguidores hoje no nosso Instagram do Santo Flow Podcast. Está certo? Faz isso daí. O padre vai dar uma bênção. A bênção da garganta. O pessoal está elogiando muito, padre, aqui. Elogiando, gostando. Diga aí o que você achou. O testemunho foi maravilhoso. Foi show. Foi muito bom. Muito bom. Vamos lá. Manda um abraço para os mineiros, padre José Milson. A Lorena está pedindo. O pessoal de Minas Gerais. Um abraço. Coisa boa. Padre, vamos lá. Uma bênção. Agora, você vai seguir lá no Instagram, se você não segue ainda. Corre lá. Corre lá. Segue o Santo Flow para a gente chegar hoje. Amanhã, o Masterclass às 9 horas da noite. E próxima quinta-feira, Dom José Francisco Falcão. Bispo auxiliar do Ordenariato Militar em Brasília. Uma entrevista imperdível. Primeiro bispo do Santo Flow. Próxima quinta-feira. Vai ser top demais. Padre, uma bênção especial para todo mundo aí. Pode ficar em pé, né? Pode ficar em pé. Ajeita aí o microfone aqui para o padre. Só levantar. Pode puxar assim. Isso, padre. Pode puxar. Pode puxar. Isso aí. Pronto. Aí já pega. Tá ótimo. Já pega. Então, primeiro, eu vou dar a bênção da garganta, por intercessão de sombrais. Você pode colocar a mão na sua garganta. Depois, a bênção de Deus. Por intercessão de sombrais, bispo e mártir, livra-te, Deus, de todos os males da garganta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, a vossa bênção especial. Vossa bênção de paz, de amor e de misericórdia. De saúde física, psíquica, mental e espiritual. Desça sobre cada um de vós. Sobre vossas famílias. E permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Olha, estão dizendo aqui, ó. Estão dizendo aqui, ó. Guto, você emagreceu. Obrigado. Isso é importante. Não falei que eu não emagreci. Mas foi. Mas foi o corona. O corona, mas a gente não sofreu muito, não. Mas o corona foi meio uma gripe forte. E eu fiquei no meio da luta. E o Filho e o Padre ficou no meio da luta, mas graças a Deus não pegou, não. Não, graças a Deus. Está todo mundo aqui negativo. Graças a Deus. Lá em casa passamos bem. E agora é se preparar para o Santo Flor Especial, as gravações. A partir do dia 10 de fevereiro estaremos em São Paulo. E até agosto eu estou esperando, sei lá. Até agosto. Com a graça de Deus. Isa já vai ter nascido. Batizada lá na cachoeira de Buriti. Como é o meu nome? Buriti, não. Dos Buriti. Dos Buriti, não é isso? Padre, muito obrigado. Foi lindo. O pessoal aqui está agradecendo muito. Excelente. Já está lá. Já me inscrevi no Instagram. Já colocaram aqui. Amo muito esse padre. Eliane Furtado. Zezé. Cizinho. Oh, meu Deus. Que coisa boa. Um abraço para vocês. O melhor podcast. Bernadette colocou aqui. Assistindo de Bento Gonçalves. Rio Grande do Sul. Eita, frimbom. Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui. O pessoal foi maravilhoso. Padre, se cuida. Louvado seja Deus. Foi uma noite maravilhosa. Manda um abraço para a sua cidade. Belo Jardim. A Jaqueline está pedindo aqui. A Jaqueline. Ela está pedindo. Estou falando aqui. Faltou a história do noivado... Como é? Do noivado enganado. Teve essa história? Noivado enganado. Não entendi, não. Não entendi, não. Mas é verdade. E assim, eu não me lembro de muitas coisas, sabe? Depois que o bispo colocou a mão na cabeça... É melhor eu esquecer. Não lembro mais. Não, é brincadeira. É um pessoal noivado enganado. É, o senhor foi inteligente agora. É verdade. De fundo não fala, né? De fundo não fala. É verdade. Mas que bom. Viva Cristo Rei. Foi muito especial. Parabéns. Pessoal, padre, mais alguma coisa que o senhor quer falar? Não, não. Muito obrigado. Foi lindo demais. Foi maravilhoso. Deu tudo certo, né? Que bom. Estamos aqui conversando a duas horas e quinze minutos. Rapaz. Passou rápido, não é? Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, a toda a nossa equipe aqui do Santo Flow. Amanhã tem Santo Flow Masterclass. Obrigado a você que vai contribuir ou que já contribuiu com os episódios especiais diretamente de São Paulo. Se preparem que a gente vai divulgar para todos vocês. Está aqui o Pix, quem quiser contribuir. E eu quero dizer uma coisa para você. Muito obrigado mesmo, mesmo a você que esteve aí conosco. Se preparem. Hoje nós vamos chegar a dez mil seguidores. Será que a gente já chegou ou não? Faltam onze. Faltam onze. Onze pessoas. Onze pessoas. Vamos ver aqui. Vai chegar. Vou ficar ao vivo até chegar no Santo Flow. Faltam dez. Faltam dez pessoas. Faltam quinze aqui, está dizendo, não? Faltam quinze pessoas, não? Para poder chegar a dez mil seguidores no Instagram. Vai lá. Corre. Você que está ao vivo. Se você ainda não segue o nosso Instagram do Santo Flow, vai lá. Segue para a gente chegar a dez mil hoje. Vai, vai. Corre agora. Agora. Para a gente chegar a dez mil. Faltam dez. Faltam dez. Faltam dez. Dez pessoas. São uns quatrocentas pessoas aqui acompanhando. Dez pessoas. Corre lá. Vamos chegar aqui a dez mil seguidores no nosso Instagram do Santo Flow. Hoje a gente chega. Eu vou confiar em você. Vamos embora, né? O pessoal, quando terminar aqui, vai desligar aqui a transmissão e vai correr para lá. E até a próxima quinta-feira. Ou melhor, até amanhã com o Santo Flow Masterclass. Um assunto muito legal. Você vai entender. Olha, vai ser muito especial. Nove horas da noite. Estamos aqui amanhã. E a gente, quinta-feira, a gente estará com o Dom José Francisco Falcão. Tchau, padre. Boa noite. Tchau, tchau. Corre lá no Instagram. Vai lá. Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.